Música Temos quórum. Estou esperando a Ionete descer. Hã? Bom, primeiro, desejar feliz 2020 para todos nós, para a nossa querida UNB e para cada um de vocês e para as famílias. Eu tenho que esperar a Ionete, porque, senão, não posso falar nada sem a Ionete. Pois é, eu sei, visualmente, eu já sei. Hoje nós vamos ter os informes e, em seguida, o Rodrigo, que é o diretor do Arquivo Central, vai fazer um informe na forma... Quer dizer, vai fazer uma apresentação durante os informes que vai ser importante para as nossas próximas reuniões, que é a colocação em atividade do módulo colegiados do SIG. E é a partir da próxima reunião, então, nós já vamos utilizar convocação e tudo. Ele vai mostrar aqui, vai mostrar o passo a passo e vai fazer isso para todos nós. primeiro falar... Não sei quem chegou... Alguns aqui chegaram mais cedo e puderam ver lá no térreo do prédio da reitoria um sarau que nós tivemos com a presença do nosso poeta, o professor Pilate, que, brilhantemente, nos ofereceu uma das suas poesias, e também a nossa querida Lise, que é servidora do DGP, com uma seleção musical de altíssimo nível. Nós, inclusive, dançamos, quem estava lá, nós nos divertimos bastante. Os que não sabiam como eu ficavam mais ou menos ali, balançando o esqueleto. Pelo menos pudemos dar uma balançada ali. Então, descontraí um pouco antes da reunião. E esse é um projeto que nós... Eu, na verdade, há três anos tento colocar ele em prática e agora, na verdade, retomar, é um projeto que já houve aqui na UNB, e agora, finalmente, nós conseguimos colocar em prática com a vinda da Marcela, no cerimonial, juntamente com o DEX e o DAC. E agora, toda semana, vai ter uma oficina aqui embaixo. E, no final do mês, essa oficina vai ser de encadernação, de várias coisas, não sei exatamente o que é. E, no final do mês, nós encerramos com o sarau, como nós tivemos hoje. E hoje também tivemos picolé, fornecido por um dos parceiros, aí, no caso, a Aspub. Então, nós tivemos lá... A professora Rosana chegou lá, a professora Eliane, a professora Dione. Então, alguns aqui passaram por lá e puderam ver. E a Onete estava lá dançando também, bastante. E teve que voltar para cá. Carnaval. E o próximo vai ser dia 20 de fevereiro. E hoje... Aumenta só um pouquinho o som aqui, por favor. E eles pediram para... Como vai ser a semana do Carnaval? Eu não vou estar aqui, vou estar de férias. O professor Henrique vai estar à frente da reitoria. Pode abaixar um pouquinho, ficou muito alto. E... Pois é, eu estava esperando aí. Qual vai ser a minha função? A sua função vai... Eles pediram para vir... Eles pediram para vir com adereços, etc. Foi o pedido hoje lá. Então, aí, professor Henrique... Estou até gringo no samba. Gringo no samba. Vai ter gringo no samba. Então, antes dos informes, eu vou dar as boas-vindas. Agora ficou alto. Não ficou? Não, pessoal, minha voz já é alta. Obrigada. Vamos dar as boas-vindas aos novos conselheiros. Ainda está muito alto. Está muito alto. Por favor, Jack. Está bom aí? Está reverberando. Então, pode abaixar um pouquinho, por favor. É que o som é novo. Nós modernizamos não só a parte de carpete, tomadas, cortinas e também o som. A parte de som foi toda trocada agora nas férias. Mas tem os membros do CEP no Consune. Então, a professora Letícia está vindo como ela é diretora do SEAD e foi eleita no CEP como representante do CEP no Consune. Quem mais? Dos membros do CEP estão todos aqui? Ou tem mais alguém? Dos representantes do CEP? Só a professora Letícia. Então, bem-vinda, professora Letícia. Então, nós começamos com os informes, como de praxe. Nós temos uma pauta relativamente, uma pauta moderada, mas depende também da quantidade de informes. Obviamente, os conselheiros sintam-se à vontade para dar os informes, mas eu só peço que não sejam longos, porque os conselheiros, se a primeira reunião do ano, geralmente tem muitos informes. Então, nós já temos os informes. Então, professor Henrique, tem informe? Da minha parte, eu também desejo um feliz ano, um bom semestre, um bom primeiro semestre para todos, leve dentro das possibilidades. E, como informe, apenas comunicar que o dia 13 será a primeira reunião do CEP. E não sei se o calendário já foi divulgado, se não, vai ser divulgado hoje. Está pronto. Então, primeira reunião, próximo, agora, dia 13, na semana que vem, a outra primeira reunião do CEP. Lembrar também que, no início do semestre, nós vamos ter aquela semana de boas-vindas, com a aula Inspira, o NB, vão ser duas aulas, e depois o DEC, o professor Wilson, em seguida, vai dar, por favor, os informes das boas-vindas. Professora Denise. Boa tarde a todos. Eu quero informar que ontem nós tivemos reunião da Câmara de Planejamento e Administração e a proposta orçamentária para a UNB nesse ano de 2020 foi aprovada. Ela agora segue para a tramitação no CAD e depois eu consone, que regimentalmente é o conselho responsável pela aprovação da distribuição orçamentária do NB. Muito obrigada. Só complementar o informe, como a lei orçamentária só foi sancionada agora em janeiro, nós só podemos fazer a reunião agora, e na semana que vem, dia 6, quinta-feira que vem, nós teremos CAD. Então, já se organizem, por favor, para a CAD na próxima quinta-feira. E o consulho só vai poder ser feito mais na frente, porque está previsto já para março, nós já enviamos o calendário, mas aprovando o orçamento no CAD, nós já podemos começar a utilizar. Professora Maria Emília, professora Cláudia. Boa tarde a todos. São informes rápidos. Eu queria informar que o DPI, nós adquirimos recentemente duas ferramentas que são importantes, tanto interna quanto externamente. Uma delas é a Estela Experta, que é uma ferramenta... Todas as duas são extratores de lácteos. A Estela Experta é fundamental, principalmente na questão dos projetos de pesquisa, para a gente entender o que a gente tem de projetos de pesquisa, mas tem outros dados importantes também. E a ferramenta que é usada pela UFMG, e que nós vamos chamar, possivelmente, de Pesquisar, ONB, que vai ser uma ferramenta de busca que vai ficar no nosso site. E essa, sim, é importante para a visibilidade externa, porque é uma ferramenta que permite a busca dos pesquisadores da ONB por nome ou por tema, Então, ela permite que a gente consiga, inclusive, identificar as redes de quem trabalha com quem. Então, é algo que é muito importante, tanto para nós internamente, quanto externamente, para também dar visibilidade à pesquisa da universidade. Bom, e também outros dois informes são com relação ao edital Embrapi. Nós lançamos uma chamada para o edital Embrapi essa semana, e tivemos a grata surpresa de rapidamente ter uma resposta do Gama. O Gama, então, enviou uma proposta. Em dois ou três dias, eles provavelmente já estavam organizados, o professor Sebastián Rondinon. E nós ficamos muito gratos e surpresos. Foi uma coisa muito importante, porque, de fato, a Embrapi pretende estimular a criação de unidades Embrapi nas universidades federais, e esse ano vão ser lançadas muitas chamadas, mas a gente espera que já com essa primeira a gente consiga uma lá no Gama. E, por último, nós lançamos dois editais. O DPI lançou um edital em conjunto com o DPO, que é um edital que tem a finalidade de selecionar estudantes de pós-graduação, mestrado e doutorado, para trabalhar com dados da UNB, dados de pesquisa, dados de inovação também, de forma a organizar esses dados, tanto para os rankings quanto para uma política mais a médio prazo de pesquisa. Então, a gente lançou esse edital. O prazo, na verdade, é dia 2. A gente acha que provavelmente vamos ter que prorrogar. Então, a gente pediria a divulgação desse edital. Os alunos a serem selecionados são mestrandos ou doutorandos nas seguintes áreas. Ciência da Informação, Engenharia de Software, Computação Aplicada, Informática, Estatística, Administração e Engenharia Elétrica. Então, se os senhores puderem divulgar também, nós agradecemos. E, por fim, o edital em conjunto com o DEX, também para a seleção de propostas para a UNB no Brasília há 60 anos. Obrigada. Obrigada, professora Cláudia. Não vou te interromper, porque nós recebemos essa semana o presidente da FAPDF, e, na conversa, ele ficou muito feliz em saber que nós estávamos com esses extratores de dados, porque eles querem incentivar que os nossos professores, os nossos pesquisadores, os nossos pós-graduandos trabalhem com a Finatec, e eles, porque eles fizeram uma parceria FAPDF, Finatec, e vão lançar editais também. E a Finatec também é muito feliz também, porque ela quer saber o perfil dos nossos professores e pesquisadores para eles prospectarem projetos para nós lá fora. Então, eles vão lá, por exemplo, alguém fala que quer fazer um projeto na área de Greenstone Belt. Estou olhando para a professora Catarina, que trabalha com o Greenstone Belt. E aí, então, quem é que trabalha com o Greenstone Belt aqui ainda trabalha com isso? Professora Catarina. Então, vai lá buscar ouro lá no quadrilátero. E assim por diante. Professora Lucília. Boa tarde a todos e a todas. eu gostaria aqui de compartilhar com vocês as preocupações que o setor de contabilidade e finanças passou durante essa semana com relação ao fechamento da folha. São vários processos que afetam a folha dos servidores. Primeiro, foi surpreendentemente, a gente ficou sabendo que o PASEP dos servidores que estão no HUB ficou na loa da da EBSER, da EBSER Central. Então, por exemplo, o PASEP, qualquer pagamento de PASEP, pagamento de residência médica, tudo isso afeta a folha da UNB. Então, se a gente não conseguir fechar folha de residente, PASEP, a folha geral da UNB não pode ser fechada. Então, a gente teve esse estresse inicial, tivemos que fazer às pressas um TED de repasse desses recursos orçamentários da EBSER Central para a UNB. e, mais agora, no final da semana, a gente também descobriu que, para fazer o repasse dos recursos orçamentários e financeiros para custear a residência médica, pagar a folha da residência médica, o MEC colocou como condição que todos os TEDs anteriores tivessem suas prestações de contas fechadas. Então, a gente passou a semana prestando conta de TEDs, TEDs Residência Médica. Então, foi muito estressante. Isso significa dizer que atrasou um pouco o fechamento da preparação desses elementos que compõem toda a folha da universidade. Então, a gente fechou ontem à noite, atrasou um pouco, mas a gente conseguiu fechar a tempo. mas fechamos ontem à noite essa história da residência médica. Porém, hoje a gente foi surpreendida com um novo acontecimento, que não existe financeiro para pagamento da folha ainda. Então, até o presente momento, a equipe passou a manhã inteira tentando contato com o MEC, porque não tem financeiro para fechar o pagamento da folha para a gente receber segunda-feira, que é mais ou menos o que tem acontecido, por exemplo, a gente teria que estar com esse financeiro liberado até as 16 horas de hoje. Então, essas tentativas prosseguiram durante o dia e a gente ficou sabendo, através do grupo de contadores das IFES, que é um problema sistêmico e que afeta todas as IFES e, mais recentemente, agora já no início da tarde, o contador conseguiu contato com o MEC e que eles estão tentando recursos junto ao Tesouro Nacional financeiro, para pagar a folha, junto ao Tesouro Nacional para poder fechar a folha de todas as IFES. e isso tem que acontecer até as 16 horas, sob pena de acontecer um atraso no pagamento de todos os servidores. É isso. Então, vamos ficar aqui torcendo até as 16 horas. Falta uma hora e três minutos. Então, ainda da administração, professor Pilates, professor Sérgio, professor Wilson. e, aí, em seguida, professor Marcelo... Professor Marcelo Luibir. Bom, boa tarde. Apenas alguns informes aqui dos editais de extensão. Hoje, nós vamos publicar o resultado definitivo do edital PBEX. Nós tivemos, vamos contemplar ao todo 204 projetos. Isso significa 32 projetos a mais do que no ano passado. No ano passado, nós contemplamos 172 projetos. Então, houve uma adesão bastante grande dos professores, coordenadores de projetos. Apesar da data em que a gente lançou o edital, que foi durante todo o mês de dezembro, a gente conseguiu uma adesão bastante significativa com ótimos projetos. Então, nós tínhamos previsto 200 bolsas inicialmente, mas vamos conseguir aportar uma totalidade de 204 bolsas, uma por projeto contemplado. Então, esse é um aviso importante, demonstra como a extensão tem caminhado, se fortalecido também no diálogo aqui com a comunidade interna. Dá uma informação também sobre o edital Brasília 60 anos, o prazo de prorrogação da seleção dos bolsistas pelas unidades, prevê que o resultado final seja até o dia 5 do 2. qualquer dúvida que as unidades tenham podem entrar em contato com o DEX, as informações estão lá na nossa página também. E feita a seleção dos bolsistas, nós vamos trabalhar depois com a entrega do termo de compromisso e posteriormente com a elaboração durante o mês de março dos projetos das unidades para contemplar essa temática importante, que é a participação da UNB nos 60 anos de Brasília. Também informar que nós estamos com o edital aberto para a proposição de ações de extensão no polo do Recanto das Emas, que é o polo de extensão recentemente inaugurado e que nós vamos começar a ocupar a partir dessas propostas. As propostas para esse edital podem ser enviadas até o dia 29 do 2. Então acreditamos que com a retomada das atividades a gente tenha mais adesões, já recebemos algumas propostas e esperamos mais adesões para esse edital do Recanto das Emas também. Informar também por último que nos dias 3 e 4 de fevereiro o decanato de extensão vai estar fechado para atendimento externo, tendo em vista que nós vamos realizar um curso intensivo no módulo de extensão do CIGA. Então nós estamos estudando já há algum tempo toda a estrutura desse módulo de extensão e nesse momento toda a equipe do decanato vai se concentrar para fazer uma atividade de treinamento com dois técnicos da UFRN que vêm aqui nos visitar e vão fazer essa formação mais ampla para tirar dúvidas de tudo que a gente tem feito para ver se a gente consegue de fato fazer a implantação do CIGA do módulo de extensão o mais breve possível tendo em vista as demandas que a gente tem como semana universitária etc. Então nos dias 3 e 4 de fevereiro a equipe não apenas da DTE mas a equipe do DEX inteiro para poder se inteirar mais facilmente das virtualidades do sistema vai estar nesse momento de treinamento com os técnicos da UFRN. Obrigada professor Pilate professor Sérgio pelo DPG Boa tarde a todos e a todas também então eu gostaria rapidamente de trazer aqui alguns informes do DPG o primeiro é relembrar que há um edital que foi lançado em dezembro para auxílio financeiro a estudantes para o desenvolvimento de teses e dissertações é o número 11 de 2019 e que destinado aos estudantes dos programas 3, 4 e 5 e que está aberto até dia 7 de fevereiro tudo isso está divulgado no novo site do DPG que já foi lançado que está traduzido para duas línguas em inglês e espanhol então todas as informações do edital estão lá um segundo informe é sobre os editais do PROIC já conseguimos no mês de janeiro isso é algo até inédito do que eu conheço já foi publicado o calendário em todas as páginas do DPG PROIC das redes sociais o calendário dos editais do PROIC então dos quatro editais que serão lançados esse ano o primeiro que a divulgação se inicia em 6 de março e ao final do mês de março já começaremos as inscrições uma segunda segunda informação sobre o PROIC é que nós estamos preparando também um edital chamado até o momento de bolsas externas mas que se destina a fazer o catálogo e cadastro e acompanhamento depois de projetos financiados diretamente aos pesquisadores pelas agências CNPQ FAPDF algumas embaixadas que financiam projetos e incluem bolsas de iniciação científica nesses projetos não temos esse catálogo ainda então estamos lançando um edital simplificado para cadastramento não vamos fazer novamente análise senão é só para dar oportunidade aos estudantes que participam desses projetos de participar do congresso de ter o certificado da iniciação científica é uma demanda já da comunidade que vem sendo feita há algum tempo e acho que agora é o momento em que a gente consegue atender a esse pedido então teremos isso lançado em breve em fevereiro esperamos colocar isso nas páginas e o último então a informação é que também participaremos do edital do DEX o UNB nos 60 anos de Brasília estamos elaborando uma parceria bem profícua com a BCE o professor Fernando com a FCI o professor Renato e faremos então um projeto para resgatar o legado da pós-graduação na UNB e a memória e patrimônio científico da iniciação científica então essas duas linhas serão desenvolvidas no âmbito do UNB nos 60 anos de Brasília era isso muito obrigado bom, obrigada parabéns professor Sérgio professor Wilson pelo DEG boa tarde a todos complementando o informe a respeito do Boas Vindas a comissão de Boas Vindas tem trabalhado junto ao DEG ao longo desse último mês para ajustar o procedimento de Boas Vindas aos nossos alunos a política integrada da vida estudantil então no planejamento que foi formulado nós temos além da aula inspira para graduação pela manhã e pela noite uma série de outras atividades de acolhimento planejadas para ocorrer ao longo do mês de março e em alguma medida também se projetarem semestre adentro destacamos em relação a essas ações um edital de participação dos centros acadêmicos planejado especificamente pelo DAC para integrarem essas ações de acolhimento e participarem do processo dos Boas Vindas além de uma série de outras atividades envolvendo oficinas visitas aos campi e outras ações vinculadas à política integrada e à proposta desse novo acolhimento era isso muito obrigado obrigada professor Wilson ainda com relação à graduação só eu acho que é importante informar primeiro que nós fizemos o registro online dos nossos aprovados no PAIS então é a primeira vez que a ONB não faz mais registro presencial o registro agora dos novos alunos é todo online foi um sucesso começamos fazendo pela UAB e também fizemos do PAIS e isso possibilita que o estudante de fora de Brasília também possa fazer o registro sem ter que vir aqui às vezes nós perdíamos os alunos por causa disso e também um outro informe que eu acho importante apesar de nós não entrarmos no SISU nós estamos no Enem estávamos bastante ansiosos aguardando o resultado do Enem e agora tudo indica que nós vamos conseguir fazer a chamada do Enem no dia 6 de fevereiro e em relação a graduação que envolve DPO graduação e toda a universidade foi marcada novamente a visita em loco para o recredenciamento agora para os dias primeira semana de março 2 a 5 de março então tudo indica que vamos ter a visita dos avaliadores do Inep professor Marcelo Boa tarde eu sou representante do IB e eu trouxe aqui uma nota rápida para ser lida do grupo dos professores de biologia evolutiva acerca dos problemas que a gente tem visto no MEC especificamente na CAPES ao CONSUNE na última sexta-feira 24 foi publicada a nomeação do professor Benedito Guimarães Aguiar Neto como novo presidente da coordenação de aperfeiçoamento pessoal do nível superior na sequência a trajetória do professor Benedito foi amplamente divulgada pela mídia com destaque nas suas convicções criacionistas ele declarou em outubro de 2019 que o design inteligente que é um simples eufenismo do dito criacionismo científico deve ser ensinado como alternativa à teoria devolutiva desde a educação básica cientes das consequências nefastas que esse tipo de diretriz pode causar na formação dos cidadãos capazes de discernimento e análise crítica diversas instituições científicas e educacionais se manifestaram os docentes da área de biologia evolutiva vinculados ao instituto de ciências biológicas também compartilham dessa preocupação e solicitam que o CONSUNE se posicione sobre o tema com o objetivo de promover o posicionamento desse conselho segue alguns pontos pertinentes para a reflexão o criacionista o criacionismo que não é reconhecido pela comunidade científica de nenhum país o design inteligente que atribui a origem e diversidade da vida a um criador é uma tentativa de vestir o criacionismo com roupagem científica mas sem qualquer evidência a teoria evolutiva é corroborada por uma enorme quantidade de evidências a teoria evolutiva que não pretende provar a existência ou inexistência de Deus é aceita por diversas instituições religiosas inclusive o Vaticano a teoria evolutiva fornece bases para entender os fenônicos cotidianos como restrição ao uso de antibióticos e a ensinar nas escolas do mundo todo porque induz o aluno a pensar associar fatos e tirar as próprias conclusões se a iniciativa anunciada vier a ser consumada o desenvolvimento científico e tecnológico do país estará ainda mais comprometido a CAPES não deve interferir no ensino de biologia evolutiva mas priorizar demandas importantes e urgentes tais como financiamento de bolsas de estudo intercâmbios portal periódicos e encontros científicos a carta é assinada pelo grupo de biologia evolutiva e foi apoiada ela tem apoio cerca de um terço do IB subscreve e muita gente não subscreveu porque não deu tempo até de responder mas eu acho que é um consenso geral de que essa preocupação com o crescimento do criacionismo dentro do da CAPES agora e obviamente do MEC isso é uma preocupação muito grande com a qualidade de ensino principalmente básico para a gente afeta porque nós formamos esses educadores Obrigada professor Marcelo hoje também foi publicada na página da UNB foi publicado um artigo da professora Mercedes com outros colaboradores que foi primeiramente publicado no Globo e agora já está na página da UNB parabéns também um belo artigo também da professora Mercedes e colaboradores geralmente essas notas nós temos duas opções ou o consune se assim concordar subscreve a própria nota ou então ao final da reunião um grupo de professores e conselheiros escreve uma outra nota eu acho que o consune fica à vontade para fazer eu acho que gostaria então que a professora Maria Emília conversasse com o professor Marcelo para ver a professora Rosana já se escondeu ali que ela é nossa escritora não eu acho que vocês dois e aí a gente pode a gente pode subscrever a nota se assim o consune a professora Liane sugere que a gente aprove a nota por aclamação então podemos aprovar por aclamação então fica aprovada a nota parabéns ao grupo de professoras que redigiu e aí passa a ser uma nota do consune não é isso? professora Rosana boa tarde um bom ano para todos nós eu queria dizer primeiro um informe em relação aos cursos de graduação especialmente as licenciaturas nós nomeamos no final do ano uma comissão do Instituto de Letras para definir procedimentos para a oferta da disciplina de língua de sinais brasileira que é uma disciplina de serviço e atende todas as licenciaturas por força do decreto lei 5626 e com o objetivo então alguns objetivos que eram de atender de forma isonômica os cursos de licenciaturas também eliminar a preocupação dos NDS que consultam o Instituto de Letras sobre a nossa capacidade de oferta de disciplinas para atender são 670 vagas que o Instituto de Letras deve oferecer para o atendimento desses cursos e também corrigir distorções no processo de matrícula online dos alunos porque os alunos formando dos cursos de bacharelado acabavam ingressando nas turmas e deixando sem vaga os alunos de licenciaturas então a gente elaborou uma instrução normativa no âmbito do Instituto de Letras para proceder a reserva de vagas para todos os cursos então os colegas diretores de unidades que ofertam cursos de licenciatura podem verificar já no SIGRA que todas as turmas já contém as reservas de vagas na proporção que o Instituto de Letras consegue atender para esse semestre e a gente vai ajustando ao longo do processo então essa é uma notícia a respeito ainda da oferta de língua de sinais brasileira quero dizer que nesse período de verão nós estamos pela primeira vez com duas alunas cegas uma aluna cega e uma aluna de baixa visão cursando a disciplina elas se matricularam na turma de uma professora surda o que potencializou bastante o desafio de acessibilidade mas felizmente a gente tinha oferta por uma professora ouvinte também então com isso conseguimos conciliar e agradecer o apoio do laboratório de deficiência visual da faculdade de educação numa reunião conjunta IEL LDV e IPPNE com representantes dos nossos técnicos tradutores e intérpretes de libras estamos conseguindo então fazer a inclusão dessas alunas na turma de língua de sinais brasileira é uma licencianda da música e outra licencianda do curso de educação física e falando em acessibilidade só para concluir como eu trouxe na última reunião do CAD a informação de que a gente estava sem acessibilidade física no ICC Sul por causa do elevador e da rampa dizer que a obra da rampa foi concluída então a nossa servidora cadeirante já está acessando a rampa mas aproveitar que a Helena está bem aqui à minha frente e dizer que ficou um quebra-molas pendente na passagem do bloco A para o bloco B então ela já consegue subir ao mezanino mas ela tem ainda um desafio para não é um quebra-mola de concreto mesmo não sei qual é o material enfim na hora de juntar os dois prédios tem um quebra-mola então se a gente puder corrigir isso no projeto a gente agradece obrigada obrigada professora Rosana parabéns para o Iele professora Dione em seguida professor Eduardo Eduardo professor Eduardo da face é né boa tarde está inscrita bem boa tarde são dois informes breves mas considero importantes um a fac tem tido tem um eco né baiana a fac tem tido um desde setembro quando a gente tomou posse um enfrentamento grande de questões dificuldades psicológicas emocionais etc dos estudantes especialmente pelo ocorrido em setembro com estudante da UNB a partir de nós incrementamos um GT de acolhimento que está sendo bastante bem sucedido com estudantes professores e técnicos quero destacar que tem uma contribuição importante da DAZU e do PPNE quando é o caso de estudante com algum tipo de deficiência também auditiva ou visual afins e então a fac também está aberta outras faculdades aqui que quiserem conversar com a gente trocar experiências de sucesso ou aprender conosco que a gente vai aprender com vocês estamos abertos o GT ele tem reuniões regulares fizemos um plano de boas-vindas específicos nosso CEA vai inclusive inscrever na edital de boas-vindas do decanato de graduação destacando a importância da institucionalidade da DAZU e do PPNE para nos dar suporte a fac também está aberta para faculdades que queiram colocar nossa faculdade como campo de estágio como por exemplo estágio para psicologia que é um estágio que a gente já identificou e o outro desde essa ideia do acolhimento nós estamos também fazendo um trabalho muito grande de ambientação na faculdade de pertencimento ao ambiente da faculdade isso envolve também questões de paisagismo um pouco de iniciação ali a agricultura urbana coisas assim de pequeno poste mas que possam trazer ambientação para os alunos nesse sentido a parceria também com a prefeitura tem sido muito importante passamos amanhã dessa primeira semana agora na prefeitura visitando o viveiro pensando também outras providências de manutenção e está tendo uma agilidade muito importante na parte de hidráulica elétrica questões que estavam acumuladas no ano de 2019 também são importantes com o objetivo de a gente recuperar inclusive a ambientação e bem-estar do centro acadêmico dos banheiros externos coisas que refletem no dia a dia dos nossos alunos a faculdade é muito grande a gente tem 1.600 estudantes e funciona de 7h30 até as 22h30 então é um fluxo muito grande de estudantes pensar nesse bem-estar tem sido uma pauta permanente nesse sentido a gente tem alguma experiência também quero aprender com outras faculdades que tem experiência nesse sentido obrigada obrigada professora Dione parabéns pelo trabalho professor Eduardo depois professora Liliane depois professora Letícia estão encerradas então as inscrições boa tarde a todos e a todas para quem ainda quiser se inscrever por favor durante a fala do professor Eduardo porque eu não tinha aberto isso mas a sua inscrição já estava colocada eu quero só fazer um esclarecimento aqui até mesmo em função de uma fala que teve ontem na câmara de orçamento e planejamento e de alguns telefonemas que a gente recebeu hoje de manhã lá na face de que a face tinha recebido um documento que a UNB tinha que demitir todos os estagiários aí a hora que deu ali pelas nove e meia não sei eu descobri o que que era era um processo que o Deg mandou lá pra face que não tem nada a ver com os estagiários da UNB o Ministério Público do Trabalho através de uma de suas ações resolveu eles tem um grupo de trabalho contra a precarização do trabalho e uma das ações que eles fizeram foi que eles querem que todas as federais forneçam a relação dos estagiários dos cursos de administração de todas as federais de todos os cursos de administração os planos de trabalho aonde que estagiou quem acompanhou e tudo mais a gente não sabe porque que o curso de administração foi escolhido e tão pouco porque só as federais porque hoje você tem administração matriculados aí mais ou menos 800 mil alunos e eu acredito que 200 mil estão em públicas e 600 mil estariam em particulares mas o documento lá do Ministério Público do Trabalho fala aí que foram todos os cursos de administração das federais então é só para esclarecer porque como a rádio corredora é impressionante os boatos que se criam não tem nada a ver com os estagiários da UNB são os alunos do curso de administração da UNB que eles querem saber como é que está sendo o estágio deles não é só da UNB de todas as federais segundo consta lá no documento Obrigada professor Eduardo professora Liliane e professora Letícia pessoal boa tarde desejar um 2020 melhor apesar das notícias do 8 de janeiro de 21 de janeiro e outras que o Ministério tem nos surpreendido mas desejar um 2020 bem feliz para cada um e informar que a FE apesar de muito preocupada mas principalmente para os professores para os diretores dos cursos de licenciatura com o e-mail que veio do Ministério de não contratação de professores que já estavam concursados mas que não vão ser nomeados não poder contratar substituto e em virtude de quatro aposentadorias que aconteceram de janeiro para cá nós teremos que cortar na oferta turmas da faculdade de educação provavelmente nós vamos retirar da oferta entre 20 e 30 turmas esse levantamento nós vamos acabar de bater o martelo na terça-feira na quinta nós faremos uma outra reunião do conselho a coordenação do curso de pedagogia já tem estado em contato constante com os coordenadores de graduação dos cursos de licenciatura mas em relação às reservas que são feitas mas pedir a compreensão nós tivemos quatro professores aposentados tínhamos quatro para nomear em concurso só conseguimos nomear um três estão publicados mas não nomeados fora os professores que nós tínhamos liberados que são seis liberados para fazer pós-doutorado e que nós não temos ainda a certeza se poderemos contratar os substitutos porque não houve manifestação nenhuma nesse sentido como nós somos a maior unidade em relação às licenciaturas em termos de disciplina de serviço o que nos afetar vai por tabela afetar todas as licenciaturas então pedir a compreensão nesse sentido nós estamos fazendo uma gestão uma gestão responsável não vamos deixar de acolher os calouros porque nós temos disciplinas de serviço inclusive para calouros em outros cursos de licenciatura que não a pedagogia então estamos fazendo um trabalho imenso nós já tivemos duas reuniões de conselho esse ano e teremos mais uma na próxima semana mas dia 10 inevitavelmente nós temos que descer para o SA os cortes que serão feitos pela faculdade de educação então pedir a compreensão e a ajuda nesse sentido é muito complicado mas não temos onde tirar mais e resolvemos é bom entender isso resolvemos não ampliar a carga horária docente agora como uma forma de resistência porque se nós ampliarmos o governo vai entender que nós daríamos conta e aí é um dar conta sacrificando a pesquisa a extensão as produções então nós resolvemos que nós vamos reduzir na tentativa de que precisamos ser ouvidos a gente já tinha um déficit muito grande e nós temos um currículo novo que foi implementado por imposição de lei que aumentou 400 horas de cargo horário não ganhamos código de vaga nenhum isso já ia nos gerar um problema imenso até o semestre 2 de 2021 com esses cortes a coisa está ficando pior ainda vai chegar uma hora que o nosso quadro docente não vai dar conta de atender a casa quem dirá o serviço então só colocar nesse sentido para vocês para a professora que fez o convite a faculdade de educação há um semestre criou uma comissão de qualidade de vida nós temos GTs acontecendo e ações e temos um relatório de espaços de acolhimento para os alunos em situações de sofrimento em qualquer espécie estamos com o apoio grandioso da DAZU e do PNE então estava a professora Patrícia Federiva na coordenação ela sai de afastamento a professora Cláudia Sanz então fica o convite para uma conversa muito obrigada obrigada professora Liliane a esse respeito então os informes estão encerrados eu gostaria de esclarecer que então que dia 8 de janeiro nós recebemos esse ofício do secretário da SESU que ontem declarou a saída é ex-secretário ainda não é ex porque ainda não foi publicada a exoneração então ontem à noite ele divulgou para os reitores eu recebi no meu whatsapp uma carta dele de despedida e hoje os jornais já deram toda a despedida dele e então ele encaminhou esse ofício para os reitores inclusive dizendo que se nós nomeássemos nós teríamos que responder e seria nula a nomeação então isso implica todo tipo de nomeação inclusive aqueles visitantes que nós estamos com o edital aberto substitutos e os concursados entretanto não está impedida que a gente faça não está impedido que nós façamos editais então é importante que a gente continue fazendo os editais fazendo os concursos porque o nosso prejuízo só não foi maior porque o professor Henrique e o eu no ano passado estipulou prazo para que as unidades acadêmicas lançassem editais de concurso senão o prejuízo seria muito, muito maior então foi aquele mutirão feito pelo DGP por determinação do professor Henrique que nos salvou de um prejuízo muito maior e nós não sabemos se nós vamos ter autorização de nomeação professora Letícia boa tarde queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês e deixar um relato bem breve eu só gostaria de deixar o centro de educação à distância à disposição nós estamos com uma sala de web conferência toda reformada e esperando vocês com muito carinho então fiquem à vontade para usar esse espaço obrigada obrigada professora Letícia professora Letícia é professora do SIC e está à frente do SEAD eu recebi a solicitação do estudante João Marcelo no início da reunião ele não é mais membro do Consune ele pediu a palavra para dar um informe aqui no Consune nós temos praxe autorizar então eu gostaria de consultar o Consune se teria problema de eu autorizar o João Marcelo de dar um rápido informe então por favor João Marcelo em seguida Rodrigo você já pode se posicionar muito obrigado magnífica reitora senhoras e senhores conselheiros a notícia que me traz esse conselho é positiva é muito boa no dia 27 de janeiro começaram as obras de instalação de 17 novos postes e substituição de 36 no estacionamento do hospital universitário é um investimento que nós conseguimos em parceria com a administração superior em parceria com a prefeitura do campus no valor de 100 mil reais na verdade são exatos 99 mil 964 mil e que vão possibilitar iluminar aquela área que antes era um breu antes não tinha iluminação nenhuma no estacionamento esse é um trabalho que começou lá em 2018 numa reunião que nós tivemos no gabinete da reitora em que nós identificamos ainda na condição de representantes discentes que um dos mais graves problemas de infraestrutura do campus Darcy Ribeiro era a iluminação precária então no primeiro ano da nossa ação nós conseguimos a substituição de 37 lâmpadas por LED entre a via L2 e a via L3 que são as entradas do nosso campus e agora estamos fazendo o estacionamento do HUB são recursos oriundos de emendas parlamentares mas que nós trabalhamos também pela execução porque a gente sabe que não basta conseguir o recurso orçamentário é preciso que o governo autorize é preciso que haja projeto é preciso que os contratos sejam celebrados e isso não é possível sozinho nós coordenamos o processo mas nós contamos com a colaboração estreita do prefeito Valdeci da professora Márcia nossa reitora do superintendente de iluminação pública da SEB o Mauro Landim e ainda esse ano nós estimamos que para o segundo semestre consigamos também substituir por LED todas as lâmpadas das vias de acesso do campus aquelas vias que dão acesso à rua ali do restaurante universitário isso vai ser um investimento de mais 100 mil reais o que vai totalizar em dois anos 280 mil reais investidos no parque de iluminação pública aqui nos arredores do campus Darcy Ribeiro eu tenho certeza que essas medidas contribuíram com a política de segurança que a UNB tem adotado e que teve resultados muito positivos que foram repercutidos inclusive nos nossos canais institucionais com a redução de 86% do número de ocorrências a partir da criação do comitê de segurança que o seu vice-reitor preside e de outras medidas que a partir dele foram tomadas também então eu quero me colocar à disposição agora finalmente estou no último semestre que me forme mas quero continuar contribuindo com a universidade que eu tenho tanta gratidão pelas oportunidades que me deu profissionais cognitivas sociais e que quero torná-la cada vez melhor para aqueles que estão entrando hoje então muito obrigado pela oportunidade que o conselho me dá obrigada 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 João Marcelo e obrigada pelas palavras e eu a gente deve nominar nesse caso foram emendas do deputado Chico Leite que esteve no gabinete e a partir daí o João Marcelo era assessor dele e nós conseguimos então viabilizar muito obrigada então agora como eu falei no início do Consune eu vou passar ainda dentro dos informes mas como uma apresentação do diretor do arquivo central o Rodrigo que vai nos falar sobre o módulo colegiados do SIG porque nós nós conselheiros vamos passar a usá-lo já a partir da próxima reunião queria cumprimentar a professora Márcia e o professor Henrique agradecer toda a oportunidade por falar sobre o módulo muita boa tarde a todos pessoal a ideia é ser bem objetivo o desafio aqui é tentar trazer e tornar acessível as resoluções dos conselhos inclusive do conselho universitário eu estou aqui de pé fico mais confortável se não tiver problema professor dá licença então a ideia é a seguinte a gente com todo o apoio do CPD do DPO na compreensão do processo da SOC a gente passou a utilizar um módulo do SIG do SIG do nosso SIG do SIG compartilhado junto ao FRN do nosso SIG estou falando do nosso agora do SIG UNB e aí a gente então está usando o módulo do SIG colegiados esse módulo ele é para quê? ele é principalmente para a divulgação das resoluções dos conselhos para as convocações dos conselhos melhorar um pouco essa gestão dos conselhos como é que a gente faz essa convocação a gente tem muita dificuldade no recebimento dos e-mails a gente já tem a dificuldade de gerar relatórios por exemplo de presença então o módulo ajuda a gente nessa frente e além disso a questão das resoluções que é fundamental que a gente não tem isso tão completo dentro da universidade que são as resoluções que nós ficamos peregrinando tentando achar essas resoluções que são resultado dos trabalhos do conselho ok então aqui para tentar ilustrar de forma bem objetiva a gente para chegar nessa tela a gente precisa logar ou nesse caso nesse caso não é um ambiente público a gente precisa acessar o SIG tá e aí é uma parte do SIG RH Rodrigo como é que você chegou aqui bom é nem todos tem acesso a parte do ponto eletrônico né nem todos tem acesso a parte do ponto eletrônico mas os técnicos nas unidades eles têm acesso então ao acessar o ponto eletrônico que é um caminho talvez um caminho mais fácil tá o técnico ele pode então logar normalmente e vai vai no ambiente de registro do ponto eu estou simulando para ficar bem mais fácil a compreensão aqui enquanto a gente discute com o CPD e com o DPO o melhor local na página da UNB aonde a gente possa colocar esse link direto então até esse momento acontecer a gente já tem muito conteúdo são quase 4.500 resoluções então é um volume bastante robusto que pode já ajudar no dia a dia de todo mundo na universidade então aqui eu estando dentro do ambiente do ponto eletrônico eu posso fazer uma consulta e ir até resoluções resoluções e esse é um caminho mais rápido acessível para todos os técnicos hoje então todo mundo pode chegar nesse ambiente ambiente na verdade público né e os docentes então eles vão poder acessar pelo portal da universidade que é o que a gente está pactuando com o CPD um local específico para acessar as resoluções então vai ter no portal da universidade um ambiente público para que todo mundo possa chegar e direto já nessa tela nessa página isso todo mundo que entrar no CIG RH público já tem então isso identificando o item resoluções se a gente entrar agora no portal projeto CIG a gente vai ver lá CIG RH um dos módulos agora no celular quando eu clicar em cima do CIG RH vai aparecer três ícones um dos ícones é das resoluções você pode entrar direto já nessa tela e aí você vê aqui todas as resoluções só para contextualizar ainda rapidamente a gente está fazendo ainda alguns ajustes mas esses docs oficiais eles são quais documentos são aqueles documentos principais que representam a universidade então a lei de criação da universidade que a gente vai incluir aqui o nosso estatuto regimento nosso plano de gestão mais atualizado possível o que é o PDI na verdade que também a gente vai mudar esse nome vai alterar o nome e aí então a gente tem aqui ao clicar a gente vai poder visualizar esses documentos então se eu clicar aqui no estatuto eu vou poder ver o conteúdo do estatuto e assim posso na verdade clicar e ver um original e a gente vai fazendo os ajustes aqui tá o PPPI também vem pra cá então a gente vai ter aqueles principais são cinco documentos que a gente está tratando como principais mas que pode ser modificado depois mas Rodrigo então o que é o mais relevante aqui que é o mais importante assim pra gente nesse momento é que no espaço das resoluções a gente tem aqui então dividido por conselhos as resoluções de cada conselho então se eu entrar aqui no conselho universitário eu vou poder então pesquisar nessa aba todas as resoluções do conselho universitário inclusive por ano nesse momento a gente não tem todas ainda mas a gente tem todas de 2010 pra cá de 2010 pra trás a gente tem um grande volume mas não está finalizado ainda mas olha são muitas resoluções né aqui se a gente contar aqui rapidamente só 2019 37 resoluções eu posso então observar cada uma delas e se eu quiser acessá-las eu posso clicar no número da resolução e ele vai então fazer o download e eu vou poder ver a resolução do conselho aquela que na verdade foi aprovada aqui no conselho tá bom qual o diferencial aqui na verdade dessa estrutura que a gente entende como diferencial é a relação com as resoluções que foram que fizeram alguma alteração poxa como assim Rodrigo são mais ou menos mil e cinco resoluções do conselho algumas delas algumas delas tem aqui abaixo das observações tem observações revogada pela resolução 16 de 2019 então olha só esse esforço então de identificar eu vou abrir aqui a 14 eu quero ver a 14 de 2019 vou fazer o download vou visualizar a 14 mas logo abaixo tem essa informação de que ela foi revogada pela 16 e eu posso então visualizar também a 16 Rodrigo olha só e aí pessoal isso aqui a gente não tem na universidade essa aqui é a primeira vez que a gente está vendo com esse nível de interação vinculando aquilo que altera o anterior é simples parece muito simples mesmo mas a gente não tinha isso aqui até esse momento então aqui é um diferencial importante porque a gente consegue visualizar resoluções a partir daquela da perspectiva daquela que está valendo se eu colocar aqui só para fechar essa explicação vou colocar uma pesquisa aqui pela SEMA por exemplo que é a Secretaria de Meio Ambiente vai aparecer as duas resoluções que foram emitidas no ano passado e qual é que está valendo de alguma forma tudo bem? bom isso aqui então a ideia é a gente ampliar essa ferramenta colocando todas as resoluções que a gente tem hoje priorizando sempre aquelas que tem validade competência então são as resoluções assinadas aquelas físicas que estavam com a SOC e a gente então resolve o problema de acesso que é um problema na verdade que é robusto que é antigo para o conselho universitário mas também para os outros conselhos eu não vou entrar aqui para não tomar muito tempo mas eu tenho para os demais aqui então eu tenho no caso do CEP por exemplo só apagar aqui rapidinho quase 2.270 aqui nesse caso 2.270 com a mesma característica pessoal além dessa parte que é uma parte que a gente está alimentando que agora no compartilhamento da atividade com a SOC a SOC vai conduzir as novas a gente tem a preocupação de melhorar a convocação a convocação dos membros então como é que vai acontecer isso isso é uma ação mais gerencial que vai ser realizada pela SOC que ao definir com a professora Márcia a pauta da reunião haverá então nessa definição a possibilidade de convocar a convocação ela não entra aqui direto ela não vem para cá como é que funciona bom a equipe da Ionet vai poder então realizar a convocação padrão faz esse trabalho interno e ao realizar a convocação chega para cada membro que esteja ativo esse e-mail esse e-mail aqui ele é importante porque ele é diferente do público que a gente tem hoje esse e-mail passa pelo firewall da UNB porque isso é importante para chegar para vocês e ele tem aqui a informação da pauta se eu clicar aqui na pauta eu vejo a pauta que foi enviada e ainda posso confirmar minha presença como um primeiro indicativo de que eu venho para a reunião Rodrigo isso aí ajuda em alguma coisa bom ajuda do ponto de vista gerencial da SOC quando eu declaro que vou para a reunião a SOC consegue ver essa informação anteriormente além disso depois desse convite se houver uma reconvocação um cancelamento da reunião da mesma forma automaticamente cada um recebe um e-mail e assim a gente melhora esse fluxo bacana quando vocês receberem então essa convocação vocês vão poder confirmar a presença e ao chegar aqui no auditório vocês vão assinar um documento dizendo que estão presentes como fazem hoje com a lista essa lista ela vai ser utilizada pela SOC para registrar no sistema que todos que vieram que todos que vieram tudo bem? isso é importante para quê? na hora em que você vai fazer uma progressão você pode requerer o tempo de mandato às vezes eu fiquei o período todo mas às vezes fiquei só um pedaço e eu quero saber na verdade isso por meio de um relatório então a SOC vai poder gerenciar e gerar do sistema rapidamente um relatório e uma declaração para vocês então assim essa é uma das ações tem outras na verdade que trazem benefício do ponto de vista gerencial então a princípio na verdade é essa ah sim ah tá vou mostrar aqui então bacana fazendo essa confirmação a gente então tem esse registro então para a SOC aqui quando eu entro no ambiente das resoluções quando eu na verdade vou mais abaixo porque eu falei das resoluções e falei da convocação eu tenho aqui duas informações ainda que são as pautas e atas e a composição essas pautas e atas elas são as pautas que estão na verdade já de todas as reuniões convocadas vamos fazer aqui uma demonstração se eu entrar no consune eu posso fazer a pesquisa aqui pública e verificar o seguinte olha a ata da reunião 460 aqui para não falar errado ela está na verdade indisponível mas a pauta está aqui disponível para todo mundo público essa pauta então quando eu clico ela é feita um download e eu posso visualizar essa pauta está abrindo aqui rapidinho pronto ela está aqui igual a gente recebe por e-mail bacana isso aqui é mais uma questão de acesso então se eu pegar por exemplo a da ata a ata da reunião mais antiga ela está aqui disponível eu dou um clique e consigo ver essa ata já ok tudo redondinho esse é um trabalho que a gente tem feito com a SOC então a alimentação desse conteúdo da SOC vai gerenciar e a gente acredita que assim diminui inclusive a demanda na SOC vocês vão poder ter acesso com muito mais tranquilidade a documentos que são tão relevantes para a tomada de decisão do dia a dia além dessa parte que é para fechando dentro do ambiente das resoluções ainda a gente tem a composição dos conselhos olha só essa composição ela sempre é uma informação que a gente questiona muitas vezes a gente tem uma dificuldade de saber quem são os membros ou pelo menos a gente a gente que está meio distante não sabe exatamente lá na SOC a gente tem informação mas aqui ela fica disponível para todo mundo se eu clicar então aqui no conselho universitário eu vou conseguir ver quem são os membros efetivos e os suplentes e essa informação pode ajudar de alguma forma para que vocês melhorem também o processo de tomada de decisão ou o contato com as pessoas que são membros do conselho isso aqui serve então para o Consune e para os demais conselhos a gente está fazendo um trabalho contínuo para poder chegar ao melhor resultado possível a gente lá no arquivo central está aberto a qualquer questionamento ou a qualquer crítica fiquem à vontade a gente vai colher lá no 5801 no ramal ou então no meu e-mail direto ou a SOC mesmo e a gente melhora para a gente tentar de alguma forma aproveitar essa ferramenta da melhor forma possível para garantir que a gente tenha um amadurecimento no nosso processo de gestão aqui dos conselhos ok professor é isso obrigado a todos obrigado então parabenizo a equipe do arquivo e a equipe da SOC por esse trabalho esse sempre foi um desafio enorme nosso cadê as nossas resoluções eu lembro que você sou uma média pode eu passo então eu ia falar não vou falar que a gente sempre fala sobre isso e nós estamos trabalhando também para ter a possibilidade de votação ou por um aplicativo que é o que nós precisamos avançar ainda mas isso já é um avanço enorme eu queria aproveitar então Rodrigo aquela necessidade que nós temos que algumas resoluções muito antigas às vezes não estão conseguindo ser achadas e ali na página eles vão colocar em manutenção ou ainda não sabem exatamente o que vai colocar e aí se vocês se vocês olharem ali e dizem ah isso aqui pode ser que eles não tenham então vocês por favor procurem a SOC procurem o arquivo para ajudar porque tem um trabalho aí de garimpar resoluções antigas que é enorme professor Mamed boa tarde a todos Rodrigo eu quero parabenizar vocês por esse trabalho que eu acho assim crucial porque a única universidade federal na capital da república a gente fica absolutamente perdido no Google quando a gente quer localizar uma resolução muitas vezes você localiza uma resolução que já está revogada e a resolução atual vigente você não acha fica realmente a gente perdido ali no Google então eu acho isso crucial parabenizo vocês por esse trabalho e queria chamar a atenção para o seguinte não sei se já há um campo sobre os atos do gabinete do reitor porque tem atos da reitoria resoluções da reitoria e instruções da reitoria eu acho assim o jurídico do gabinete da reitoria tem que organizar melhor essa questão eu agora mesmo localizei aqui uma resolução da reitoria de 2019 assinada pelo professor Henrique Oelva veja do ponto de vista do direito administrativo por isso que eu acho importante essa fundamentação jurídica resolução normalmente é ato que emana de órgão colegiado CONAMA CONTRAN CONSUNE CAD CEP etc então resolução da reitoria é uma distorção do ponto de vista jurídico e é do ano passado há um ato da reitora também sobre a questão das colações de grau relativamente recente que se chama instrução da reitoria então é preciso uniformizar entende esses atos e ter esse campo lá porque eu não vi que tenha o campo lá das resoluções da reitoria que felizmente existem das instruções e dos atos da reitoria então eu te questiono existe também como a gente fazer essa busca desses atos do gabinete da reitoria eu vou antes dele complementar professor Mamed o senhor sempre muito instrução pode mas eu concordo com o professor Mamed desde que eu assumi eu tenho feito um esforço enorme para não ter mais resolução da reitoria isso não pode nem de gabinete nem de decanato nem de nada e infelizmente às vezes porque tem essa cultura na universidade escapa os servidores ainda estão aprendendo que o pessoal mais antigo que estava acostumado a ter resolução da reitoria do decanato etc eu lembro quando eu fui acabou escapando e eu lembro quando eu fui decana de graduação um dos meus primeiros atos foi revogar todas as resoluções do decanato que não existia não pode existir e fiz atos do decanato então a gente está ainda nesse processo e eu concordo que eu acho que nós temos tem que ver eu acho que tem campo sim o Rodrigo vai falar sobre isso o problema é porque é muito é muita coisa eu pedir para ele priorizar as resoluções dos conselhos superiores e aí depois ele vai caminhar para as outras pode complementar é isso professora na verdade é isso professor a gente tem está fazendo do nível mais elevado e vai descendo na verdade acho que esse é o desafio o volume realmente é muito grande a dificuldade para localizar ela é robusta ela existe tanto que essa questão do não localizado é uma coisa que a gente está tentando trabalhar com a referência porque nós fomos aos canais que deveriam estar essas resoluções e mesmo assim a gente ainda tem alguma dificuldade então tem essa questão em relação aos atos da reitoria é possível que a gente inclua o módulo ele pode ser adaptado para essa frente eu acho que essa é uma possibilidade a ser discutida e a gente já usa uma ferramenta para tentar manter o acesso no arquivo central mas de alguma forma isso vai ser incrementado nesse sentido eu também gostaria de parabenizar ao Rodrigo e à equipe a gestão da legislação na Universidade de Brasília é algo que me surpreendeu muito desde o início não apenas do início na vice-reitoria mas também em funções anteriores como chefe de departamento como diretor de unidade acadêmica no sentido de que simplesmente não existia existia muito precariamente e me incomodou tanto que eu fiz até quando assumi a vice-reitoria uma das primeiras coisas que eu fiz foi me dirigir à presidência da república e perguntar como que eles fazem com a gestão da legislação eu crente que eles tinham um sistema algo automatizado um aplicativo ou algo que fazia essa gestão para minha surpresa não era um grupo de estagiários que faziam essas atualizações das leis a gente acessa a lei no Google e se vê as coisas arriscadas e tal é manualmente é feito manualmente isso então nós tínhamos situações bastante até mais graves do que o professor Mamédia acaba de falar não apenas de resoluções antigas que eram usadas para avaliar casos atuais mas inclusive da coexistência de mais de uma resolução de diferentes períodos históricos da universidade e todas em vigor todas em vigor que dependendo da causística do momento era usada uma era usada outra no âmbito do CEP que é o âmbito no qual eu opero mais nós tivemos vários casos desse tipo que depois de muito garimpar lá na SOC e em outros âmbitos da universidade do Brasil nós descobrimos que tinha isso tinha uma resolução dos anos 80 outros anos 90 outra década de 2000 e todas elas todas elas em vigor nenhuma revogando a resolução anterior então é extremamente necessário extremamente necessário nós finalmente finalmente termos nessa universidade uma racionalidade na gestão da legislação própria da legislação que nós produzimos porque isso causava causava enormes transtornos enormes transtornos na máquina na avaliação das nossas causando situações de uma fundamentação às vezes equivocada inclusive sobre a qual se baseava nossas decisões então parabenizo muito acho que foi um esforço enorme da gestão e da equipe que trabalhou para nós temos essa ferramenta que vai ajudar vai ajudar muito Obrigada professor Henrique tem casos até pior tem ato revogando resolução de conselho superior da universidade e aí eu simplesmente revoguei o ato pronto volta a valer a resolução mesmo porque o ato não tinha validade ato criando centro então durante décadas então são décadas e eu lembro que o professor Mamédia era isso que eu ia falar professor Mamédia que o senhor me fez um desafio logo acho que no início da gestão que o senhor queria ver o dia que a universidade teria as resoluções organizadas eu falei eu também espero chegar nesse dia ainda não chegamos totalmente mas isso aqui é um passo muito grande e parabenizo toda a equipe novamente também o CPD o CPD o arquivo e a SOC eu gostaria de entrar como a gente já tinha encerrado as inscrições eu gostaria de entrar mas o professor Ellery e se eu falar duas pessoas pediram eu gostaria de passar professor Ellery isso os dois sobre esse assunto só me juntar aos que estão elogiando o registro é importante a gente fala muito do Brasil do caos jurídico da dificuldade do trabalho de crescimento econômico é um assunto que sempre aparece até internacionalmente reconhecido e a gente sempre pensa que para resolver isso muda a constituição muda os códigos de lei e tal talvez mas certamente esse tipo de coisa tem muito mais impacto e eu tenho dito isso a vários amigos até no governo antes de mudar a constituição que é um negócio complicado tenta organizar porque muitos dos erros que a gente faz e faz e eu como diretor gestor de projetos chefe já cometi vários é porque a gente não sabe o que tem que fazer é o que o professor falou a gente vai no Google acha quando a gente acha a gente pensa que é aquele como é que a gente vai saber que tem um outro que revogou e daí a gente toma a decisão e depois você toma a decisão para revogar é complicado porque as coisas acontecem então eu só queria realmente é muito importante isso mas muito importante que qualquer professor da UNB ou até a pessoa de fora da UNB possam saber afinal quais são as regras até para que a gente possa melhorá-las um dia e torná-las mais simples a gente tem que saber quais são então é só isso só me juntar aí ao elogio quando eu fui na UFRN quando nós fomos conhecer o sistema o vice-reitor que foi que nos apresentou uma das primeiras coisas que ele fez foi mostrar isso aí eu quase caí para trás eu falei puxa vida será que a gente consegue que é isso que o professor Amet falou a gente fica no Google buscando as resoluções lógico lógico o Nélio boa tarde a todos aqui presentes reitor vice-reitor técnico-administrativos professores alunos e demais convidados nós temos um ponto importante hoje que é o 2.4 eu queria só chamar a atenção para que nós pudéssemos aprovar essa outorga de título para o servidor Eliesio Alcântara Lima que foi secretário executivo da Faculdade de Ciências da Saúde aposentado em 98 tive o prazer de conhecê-lo enquanto aluno na época uma pessoa muito cordial atenciosa e um excelente profissional obrigado pela atenção boa tarde obrigada então vamos para os itens para a deliberação então muito obrigada mais uma vez parabéns agora já viu agora o desafio porque o pessoal agora vai querer as mais antigas eu recebi uma sugestão aqui viu Rodrigo eu recebi uma sugestão para quem não conhece o Rodrigo o Rodrigo é um servidor técnico administrativo de alto nível ele é arquivista de formação muito bem formado muito bem formado mestre pela UNB também graduação e mestrado pela UNB então falei muito bem formado esperamos que faça logo o doutorado e ele é convidado para o Brasil inteiro para dar curso sobre o SEI recentemente a reitora da UFAC o UFAC me contactou pedindo o contato dele então ele é um nome no Brasil todo sobre SEI só mais uma coisa ele quer falar sobre o SEI só mais um minuto eu recebi aqui uma sugestão de a gente incluir aí um espaço para as notas do Consune porque nós temos um acervo enorme de notas do Consune e que se perdem também na nossa história então Rodrigo com a palavra antes de a gente entrar na pauta é só uma questão que a professora trouxe em relação a uma atualização do aplicativo do SEI a gente tem conversado sempre com o CPD e feito o máximo de testes antes de liberar qualquer atualização então a gente está com um probleminha no aplicativo mas o ajuste na verdade ele está sendo encaminhado já a gente está fazendo as atualizações tentando fazer os testes questionando o Ministério da Economia para que a gente libere a versão com a melhor correção o mais rápido possível ok? só isso obrigado obrigada é melhor não abrir o aplicativo porque ele trabalha menos entendeu bom então vamos agora para as atas então nós distribuímos três atas por favor por favor colegas conselheiros conselheiras nós distribuímos três atas a 462 a 463 e a 465 observações sobre as atas professora Denise não é observação professora Márcia gostaria de consultar se é possível retirar para que a gente possa olhar com cuidado as atas eu não tive essa oportunidade então eu estou prejudicada no sentido de avaliação hoje se a gente puder retirar é porque pelo menos as duas primeiras nós temos pressa porque elas uma foi de setembro tá então professora Lucília com relação a ata acho 463 que tratamos aqui da questão do recurso do professor Bernardo Kipnis eu gostaria de pedir ela para retirá-la de pauta porque ela está pelo menos no que diz respeito às minhas falas elas não correspondem a ata não corresponde ao que inclusive dizendo que eu concordei com o parecer do relator quando eu discordei porque ele inclusive uma das coisas que eram fundamentais era dizer que o decanato não orientou adequadamente o professor a realizar os ajustes no projeto dele então havia outras coisas também então eu peço para retirar de pauta porque eu não tive tempo de ler mas se for para manter na pauta eu quero que sejam feitos os ajustes que eu já vi aqui eu acho que não tem problema retirar a gente já está com a hora adiantada inclusive a gente fala de outros conselheiros que eu acho que não corresponde eu peço que os demais conselheiros leiam atentamente essa ata então eu vou retirar as atas 462 463 465 nós temos aprovado as atas com tranquilidade então se já suscitou aí algum problema é melhor a gente retirar e na próxima reunião em março a gente traz de volta 2.2 homologação ad referendo da indicação do professor Jonatas Maia da Costa como membro suplente da Capro na condição de representante da Câmara de Ensino de Graduação então em geral essas representações das câmaras não precisam nem passar por conta pelo Consuline mas como é uma câmara do Consuline a gente faz ad referendo e homologa aqui podemos considerar homologado alguma observação então homologada foi uma indicação da SEG aqui não diz de onde é o professor é sempre importante dizer de onde é o professor Jonatas qual é a unidade dele da FEF o Jonatas 2.3 Nielsen de Paula Pires professor outorga de título de professor emérito proposto pelo CEAM e o relator é o Stefan que não está presente quem vai ler a professora Maria Lúcia vai ler o parecer boa tarde a todas e todos feliz 2020 que enfrentemos os problemas com serenidade e com muita unidade uma boa tarde a todos então a magnífica reitora Márcia Abrão Moura relatório senhoras conselheiras e senhores conselheiros do conselho universitário o centro de estudos avançados multidisciplinar e CEAM em sua 300 como é que a gente fala isso aqui 17 18 reunião do conselho deliberativo do CEAM realizada em 29 de novembro de 2019 documento 6 4 7 5 3 4 11 deliberou por unanimidade pela indicação do professor Nielsen de Paula Pires para receber o título de professor emérito pela Universidade Brasília o processo foi atribuído em 16 de janeiro de 2020 fundamentação o professor Nielsen de Paula Pires é graduado em filosofia pela faculdade de filosofia Nossa Senhora Medianeira bem como em ciências sociais pelo Instituto Latinoamericano de Doutrina e Estudos Sociais e Lares localizado em Santiago do Chile realizou ainda dois mestrados um em história na Universidade de Nova York nos Estados Unidos da América e um outro na Universidade de Anves na Bélgica bem como tendo avançado seus estudos e doutorados também pela Universidade de Nova York desse modo seu período formativo já se mostra fortemente marcado pela multidisciplinaridade notadamente nas ciências humanas e sociais aspecto esse que permanecerá em sua trajetória acadêmica o trabalho docente inicia-se ainda durante a graduação no Ministério Básico no Ensino Médio em São Paulo e em cursinho pré-vestibular na cidade de Guarulho posteriormente o professor Nielsen trabalhou na renomadíssima Universidade Nacional Autônoma do México NAM de 1991 a 1985 tendo sido professor da pós-graduação da Faculdade de Ciências Políticas e Sociais e pesquisador no Centro de Estudos da América Latina CELA bem como ainda coordenador dos programas de mestrado e doutorado em estudos latino-americanos foi igualmente professor visitando a Universidade do Chile de 1992 a 1994 junto ao Instituto de Relações Internacionais atuando também como pesquisador associado na Divisão de Desenvolvimento Social da CEPAL Comissão das Nações Unidas após ingressar na Universidade de Brasília em 1985 mais especificamente no Departamento de Ciência Política e Relações Internacionais antes que ele se tornasse institutos autônomos coordenou a pós-graduação em Ciência Política posteriormente foi um dos fundadores e o primeiro diretor do CEAM eleito pelos seus pares tendo ocupado o cargo por 11 anos 1986 a 1990 e 1999 a 2006 sua atuação também se encontra marcada pela participação em conselhos editoriais de revistas nacionais e internacionais e pela atuação junto à Associação Internacional de Pesquisa para a Paz IPRA participação que se estendeu durante mais de uma década recebeu ainda diversos prêmios de honraria dentre os quais se destaca o da Cidadania Mundial e Direitos Humanos pela Unesco em 1998 e com decoração da Ordem Libertador Bernardo Chin concedido pelo governo chileno em 1988 e o título de Comendador da Ordem Mérito do Trabalho Getúlio Vargas em 2008 concedido pelo Ministério do Trabalho e emprego do governo brasileiro no ano 2000 por sua vez ocupou o cargo de Secretário-Geral do Conselho Latino-Americano para a Paz a sua produção bibliográfica está marcada por uma miríade de artigos tanto em periódicos acadêmicos especializados quanto em revistas e diários de circulação nacional ampla como o Estado de São Paulo Correio Brasiliense e o Tempo destaca-se o fato de ter uma variada produção tanto em língua portuguesa quanto espanhola orientou estudantes de graduação mestrado e doutorado junto ao UNB e participou de uma série de congressos e eventos tanto como apresentador quanto como organizador além de elaborar diversos pareceres técnicos relacionados à área de temas de sua especialidade o reconhecimento de atuação acadêmica pode ser observado finalmente em virtude da requisição para em 2013 exercer o cargo de vice-reitor da recém-criada Universidade Federal de Integração Latino-Americana Unila Universidade pioneira no esforço de integração acadêmica institucional no âmbito da América Latina mais especificamente no contexto do Mercosul tendo exercido o papel de reitor de fevereiro a junho de 2017 Conclusão diante da fundamentação exposta acima bem como da documentação apresentada pelo Cian entende-se que o professor Nielsen apresenta uma trajetória exemplar em termos acadêmicos estrito-senso cabendo destacar que sua atuação extrapole muito a esfera institucional imediata da universidade como pode ser vislumbrado com base nos prêmios bem como na inserção docente na educação básica além disso empenhou-se em cargos de gestão e representação institucional poderia sim tomá-lo como um intelectual público que de certo encontrou no Cian e na Unib um contexto privilegiado para aprofundar sua vocação multidisciplinar desse modo esse parecerista é plenamente favorável a concessão do título de professor emérito a Nielsen de Paula Pires eu gostaria de continuar aqui e dizer que na qualidade de diretora do Cian aliás ex-direitora que me aposentei o meu contato com o professor Nielsen sempre foi de reconhecimento da sua capacidade de diálogo e de fundamentação teórica e metodológica e diálogo profundo desse conhecimento com a sociedade além da sua excelência acadêmica essa ampla capacidade de diálogo com a sociedade traduziu nele a sua capacidade de responder aos problemas de forma multidisciplinar e também ouvindo os diversos saberes o que deu a ele uma capacidade de desenvolver um processo democrático por meio desse conhecimento e da forma pedagógica como ele traduziu isso que nos ensinou muito nessa universidade a mim sobretudo que tive um contato muito próximo com ele além de ser um humanista de marca maior eu acho que alguns aqui conheceram e conhecem o professor Nielsen e todo o meu respeito pelo seu trabalho pela sua ópula sua experiência e com aquela idade que ele tem ele é um jovem velho amigo e grande tradutor do conhecimento brasileiro e internacional por isso eu fico muito feliz que o CEAM inaugura o primeiro emérito do seu centro multidisciplinar muito obrigada a todos e agradeço demais essa honraria que fizeram ao nosso professor obrigada professora Maria Lúcia professor Marcelo Bezerril Boa tarde a todos eu queria agradecer a professora para ter ouvido um pouquinho mais sobre o o senhor Nilson eu o conheço há uns 10 anos apenas e eu não conhecia toda a dimensão assim da história do trabalho dele mas queria fazer esse registro só me somar a esse voto favorável ele se tornar emérito dizer que é uma grande figura e soma toda essa profundidade de currículo a uma simplicidade muito grande eu em 2014 tive a sorte de ir a Unila e acompanhar um pouquinho ele trabalhando como vice-reitor e é exatamente isso uma pessoa de muita profundidade mas de muita simplicidade e queria só reforçar o voto e achar que e dizer que é um excelente vai ser um excelente emérito para nós é muito merecido Obrigada professor Marcelo professora Adriana Alito Bom eu quando vi na pauta o pedido para o título de emérito para o Nilson a primeira sensação que eu tive foi assim é o título que o professor merece eu conheci o Nilson acho que eu devia ter algo em torno de 18 anos ou seja muito tempo atrás e sempre foi uma pessoa que despertava um enorme respeito onde ele chegava sabe essas pessoas que chegam e faz o silêncio em termos do respeito que o silêncio pode representar e isso em várias localidades porque eu circulava eu era meio enxerida como o João Marcelo que estava aqui atrás então eu andava por vários lugares e o Nilson passava por esses lugares também e era sempre visto como uma pessoa a ser ouvida a ser prestigiada então eu acho que a homenagem é mais do que justa e recentemente eu tive a oportunidade de ir a Unila nessas situações meio desagradáveis de diligência que nunca é coisa boa para se fazer e eu não conhecia assim eu conhecia coisas gerais da universidade mas nem conhecia a implementação do projeto e nem conhecia a fundo o projeto e saí de lá o meu depoimento na CAPES quando eu voltei foi assim o programa tem que ser aberto e isso em grande medida tinha a ver com a atuação do Nilson como reitor eu acho que foi a pessoa mais adequada para levar o projeto adiante e era reconhecido como tal por todos os professores com os quais mas eu falei é difícil você ter unanimidade dentro de universidade e ele era uma pessoa muito reconhecida como uma pessoa que foi muito importante na implantação do projeto pedagógico que é absolutamente diferenciado então assim eu acho que é mais do que o momento da Universidade de Brasília reconhecer o perfil de uma pessoa que contribuiu muito com a história da universidade então acho que a gente podia inclusive fazer a aprovação por aclamação se não houver obrigada professora Adriana eu também quero dar um breve depoimento eu não sou da área do professor Nilson não conhecia o professor Nilson durante muitos anos aqui na universidade porque a gente acaba ficando muito restrito às áreas onde nós atuamos então a gente fica ali restrito ali o ICC o subsolo conheço meus colegas da física conheci a do SIC e eu não conheci o professor Nilson tive a oportunidade de conhecer quando eu assumi o decanato de ensino de graduação e ele foi então chamado para ser assessor do professor Roberto Aguiar e depois ele foi chamado para ser chefe de gabinete do professor José Geraldo e aí que nós nos aproximamos muito ele era um conselheiro para mim era um momento muito difícil que nós estávamos conduzindo o Reúne ele sempre com aquela tranquilidade dele ele falava decana fica tranquila vai dar tudo certo e depois quando ele então assumiu a Unila nós acabamos também tendo uma relação me chamou para ir lá acabei não indo e agora já como reitor ele estava lá no CEAM já aposentado e fazer ainda não aposentado já aposentado e como interlocutor do CEAM e universidades da América Latina e no Chile e aí eu fui assessor internacional e aí ele organizou com a Universidade do Chile uma reunião nossa uma parceria do CEAM da UNB via CEAM com a Universidade do Chile então ele realmente é merecedor desse título e eu fico feliz que o centro tenha reconhecido sempre doente mas sempre muito ativo então em votação a proposta e o parecer do relator então parabéns ao meu querido professor Nilsen e ao CEAM 2.4 Eliezo Alcântara Lima otorga de título de mérito universitário proposto pela Faculdade de Ciências de Saúde o relator é o professor Edson Paulo da Silva que não está presente e nós pedimos para o professor Márcio Muniz então ler o parecer Boa tarde a todos estou deparando com o documento agora então peço desculpa por qualquer erro aí na leitura mérito universitário ao servidor Eliezo Alcântara Lima relatório 1 o referido processo trata da proposta da Faculdade de Ciências da Saúde S.E. FS da UNB por meio de seu conselho da faculdade de conceder honraria de mérito universitário ao servidor Eliezo Alcântara Lima a proposta está baseada no inciso 1 do artigo 164 do Regimento Geral da Universidade de Brasília que estabelece que a UNB pode atribuir título de mérito universitário a membro da comunidade que se tenha distinguido por relevantes serviços prestados à universidade 2 o processo em análise apresenta os seguintes documentos 1 memorando da direção da FS solicitando ao departamento de nutrição por meio da professora Karen Eleonora Sávio de Oliveira parecer relativo ao pedido de concessão do título de mérito universitário ao servidor Eliezo de Alcântara Lima parecer circunstanciado da professora Karen Eleonora Sávio de Oliveira favorável à concessão da referida honraria 3 ata da sexta reunião do conselho da faculdade de saúde realizada no dia 3 de julho de 2019 com registro de aprovação por aclamação da proposta de título de mérito universitário ao servidor Eliezo Alcântara Lima 4 despacho do diretor da faculdade de saúde para só que consome 5 ficha funcional do servidor Eliezo 6 despacho do relator no consome fundamentação servidor Eliezo Alcântara Lima nasceu em presidente Dutra no Maranhão no dia 14 de fevereiro de 1947 aos 21 anos de idade em 1968 ingressou na Universidade de Brasília por meio de concursos públicos para exercer o cargo de secretário executivo do departamento de odontologia ele permaneceu nesse departamento até 1991 quando foi convocado para compor o quadro da direção da faculdade de ciências da saúde ele se aposentou em 1998 mas até 2019 ainda atuava na direção da FS é graduado em ciências econômicas pela Universidade Católica de Brasília em 1979 especializado em desenvolvimento gerencial em gestão universitária pela UNB 2006 desde a sua ida para a direção da FS pôde-se constatar a grande capacidade de relacionar-se com toda a comunidade universitária e sua maneira singular de se comunicar contagiou a todos os colegas favorecendo um ambiente de trabalho harmonioso somado a isso destaca-se ainda a sua habilidade dos diferentes setores administrativos da universidade uma demonstração de seu engajamento foi a sua monografia no curso de especialização em gestão universitária que tratou da proposta de adoção de medidas para redução de custos em uma secretaria de unidade sob a orientação dos professores César Augusto de Búcio Silva e na Iaguea Miranda a monografia foi realizada com o intuito de colaborar com a gestão das unidades acadêmicas vê-se ainda como sinal de seu comprometimento com a UNB a constante busca por aperfeiçoamento na sua área de atuação por meio de cursos de formação complementar novo modelo de gestão prática de planejamento de orçamento treinamento em prevenção de acidentes da CIPA seminário de administração universitária da FUB aspecto das economias nacional e local seminário sobre simulação do modelo socioeconômico entre outros as principais atribuições do referido servidor junto à direção da AFS eram participar das reuniões do conselho redigir as atas controlar a tramitação dos processos colaborar em atividades do plano de desenvolvimento institucional da AFS desenvolvimento manutenção e alimentação de banco de dados e gerenciamento de informações administração das atividades de aquisição de materiais de materiais atendimento aos usuários dentre outras atividades junto à direção da AFS e as chefias do departamento da AFS entre os anos de 1998 e 2015 ele ainda atuou como colaborador bolsista em projetos administrativos da direção da AFS enfatiza-se no processo que em todas as suas atividades é destacada a sua grande capacidade de administrar conflitos e defender os princípios da universidade permitindo assim que as dificuldades fossem sempre superadas ou minimizadas concluindo conclusão com base no parecer da professora Karen Eleonora Sávio de Oliveira constata-se que o servidor Eliesio Alcântara Lima apresenta três características destacadas capacidade de se relacionar e comunicar com todos capacidade técnica e administrativa e engajamento com a UNB considero que os fatos relatados caracterizam claramente o merecimento da honraria de mérito universitário portanto o meu parecer é favorável à concessão pelo consune do mérito universitário ao servidor Eliesio Alcântara Lima a consideração superior assina Edson Paula da Silva Obrigada professor Márcio Obrigada professor Edson professor Laudimar professor Eduardo Alô Boa tarde a todos a todas e a todos a significância do senhor Lima como é conhecido o seu Lima como a gente conhece mais proximamente ela logicamente não consegue ser traduzida no texto que é natural porque a vivência ela é muito mais rica e o que ele tinha de capacidade de convivência e de trabalho era bastante superior o seu Lima ele por exemplo a história da faculdade de saúde se confunde mesmo com a história laboral dele para quem entrou depois quem não conhece a faculdade de saúde antes ela guardava ela acolhia faculdade de medicina faculdade de educação física então desde essa época o seu Lima já pertencia ao grupo a odontologia inclusive ela era de um departamento de medicina especializada junto com nutrição e enfermagem e desde essa época ele realmente atuava é uma pessoa que tem uma capacidade administrativa diferenciada para se perceber o vínculo dele e o compromisso dele com a UNB vem a questão de quase duas décadas após a aposentadoria ele continuou como colaborador ele na verdade entrou nesses processos naturais de precarização de não podia mantê-lo de maneira nenhuma e para ele ele saiu nesse sentido realmente por força administrativa mas ele até gostaria de manter ainda o vínculo de trabalho com a UNB é uma pessoa absolutamente querida por toda a faculdade tanto que na hora da votação até os professores mais antigos me olharam com cara estranha para fazer por aclamação então é uma coisa que para a gente é bem tranquilo eu conheço o professor o seu Lima falo professor porque ele me ensinou muita coisa também administrativamente quando eu comecei na direção todas as dúvidas que eu tinha eu perguntava para ele ele me ajudava bastante mas assim o seu Lima eu conheço ele desde o início da década de 80 ainda como aluno de odontologia então é uma pessoa que eu não eu não vi ao longo de todos esses anos nenhuma manifestação em relação a ele que fosse negativa então assim é uma pessoa em que todo mundo que se refere se refere de forma positiva sempre acolhia sempre se mostrava prestativo então é é uma coisa é uma indicação que a gente faz com toda tranquilidade e acrescentando a isso eu acho que tem todo um significado também a questão de ser um mérito universitário para um servidor técnico ou seja uma pessoa que ingressou na universidade ainda na início da fase adulta percorreu toda a sua formação de trabalho aqui dentro ganhou relação afetiva com todos e saiu daqui com toda satisfação com todo prazer então para mim sem dúvida nenhuma é um grande prazer fazer essa indicação e faço com toda felicidade e tranquilidade Obrigada professor Laudimar professor Eduardo gostaria de corroborar as palavras do professor Laudimar e eu acho que assim é parabenizar a EFS por essa atitude e eu acho que o consune pela oportunidade de homenagear o seu Lima eu acho que há exemplo de alguns outros técnicos o Pará nossa querida Maristela o Marrocos eu acho que sem demérito para os atuais técnicos mas são técnicos que tem um histórico aqui de vestir efetivamente a camisa da instituição e fazer dedicar toda uma vida para a instituição então eu acho que sem dúvida a gente tem que fazer mais essas homenagens a esses técnicos principalmente esses técnicos mais antigos que acabam sendo esquecidos com o passar do tempo eu acho que a gente também a minha proposta aqui que isso fosse por aclamação um ex-aluno da FACE enquanto ele fez esse curso foi um dos que batalhou esse curso de especialização que ele fez é a origem do mestrado que tem para os técnicos administrativos hoje é importante dizer que também a batalha embora ele não tenha feito o mestrado mas foi um dos que batalhou lá na FACE por esse curso por transformar um curso de especialização que era voltado para os técnicos administrativos em mestrado eu acho que é uma justa homenagem professor Jaime boa tarde a todos é uma alegria ver o Lima sendo homenageado mais do que merecido conheci o Lima assim que cheguei a faculdade de saúde como estudante de iniciação científica em 1982 e segui toda a carreira dele uma pessoa maravilhosa um ser humano incrível e um servidor acima daquilo que uma instituição pode esperar de um servidor pessoa dedicada inteligente sempre pronta a orientar a todos em como se faziam as coisas procurava aprender tudo com uma calma e com uma dignidade impressionante então eu penso que a Universidade de Brasília se sente hoje engrandecida em fazer esse muito obrigado ao Lima obrigada professora Jaime professora Maria do Carmo boa tarde a todos eu como professora da odontologia também não poderia deixar de me sinto no dever destacar aqui o profundo respeito que eu tenho pelo seu Lima e ele também é uma daquelas pessoas como a professora acabou de dizer agora há pouco que naturalmente ele impõe um profundo respeito com quem ele convive de quem ele se aproxima de quem se aproxima dele sempre demonstrou extrema solicitude responsabilidade então assim eu como membro do curso de odontologia e também no período que eu fui chefe de departamento inúmeras vezes aprendi muitas coisas com o seu Lima então me sinto assim no dever de colocar publicamente o profundo respeito que eu tenho por ele e também a gratidão como membro da odontologia obrigada professora Maria do Carmo realmente o seu Lima quem é mais antigo aqui no Brasil aqui na UNB conhece o seu Lima quem já passou por lá e espero que ele continue ele continua lá ainda agora já não tem mesmo é uma pena é uma pena é uma pena o seu Lima mas é uma é excelente que a faculdade faça esse reconhecimento na verdade é um reconhecimento fundamental que a gente faça como foi lembrado aqui para os nossos servidores técnicos e docentes bom então em votação o parecer então parabéns a faculdade de saúde ao seu Lima 2.5 é uma otorga de doutor honoris causa Thomas Sargent e é proposto pela FACE e a relatora é a professora Dione Moura eu gostaria de adiantar que nove unidades acadêmicas se pronunciaram porque é uma exigência que foram quais foram a própria FACE a fac a faculdade de saúde o instituto de exatas o IB o IF o IL o IP a FUP quem mais se pronunciaram favoravelmente então com com o relato a professora Dione Dione que nós levamos pedimos em cima da hora e ela fez esse relato para a gente ele pediu aí um prazo aí acabou a pilha no meio do consul né esse consul exigiu desse microfone conseguiu bem boa tarde vou fazer a leitura do relato então magnífica reitora senhoras e senhores conselheiras e conselheiros do consul a seguir apresento relato e parecer quanto a solicitação de atribuição de título de doutor honoris causa ao economista Thomas Sargent relato o departamento de economia da face UNB aprovou em sua reunião de colegiado no dia 27 de janeiro de 2020 cuja ata consta no processo a indicação do nome do economista Thomas John Sargent para receber o título de doutor honoris causa pela UNB tal indicação também foi homologada a de referendo pela presidência do conselho da face na mesma data Thomas Sargent economista norte-americano desde 2002 professor da universidade de nova york já foi também professor da universidade de princeton universidade de stanford universidade de minasota universidade de pennsylvania dentre outras sendo que de algumas delas ele ainda é professor convidado Sargent recebeu em 2011 ao lado de Christopher Sims o prêmio nobre em economia pelo estudo empírico de causa e efeito em macroeconomia consta no memorial elaborado pelo departamento de economia da face que o professor Thomas Sargent foi um dos principais pesquisadores responsáveis pela mudança de paradigma provocada pelas expectativas racionais ele trabalhou conjuntamente com outros grandes economistas como Robert Lucas e Neil Wallace e com isso fez valiosas contribuições para a área de macroeconomia e os impactos de economia de política econômica em conjunto com Lars Peter Hansen Thomas Sargent foi responsável por trazer a teoria do controle ótimo, robusto para o estudo da economia que é de grande valor em diversas áreas inclusive em desenvolvimento de política pública outra relevante contribuição do professor Thomas Sargent relata o memorial foi a introdução de recursivos em modelos de macroeconomia em qual autoria Sargent escreveu o livro Recursivo Macroeconomics o qual relata o memorial assim como outros estudos que consultei na pesquisa para o presente relatoria esse livro reconhecido internacionalmente como o principal livro texto para estudo de macroeconomia em programas de pós-graduação em economia obra referencial cujo acesso eu ofereço no meu parecer o memorial também destaca que mesmo após o recebimento de maior reconhecimento existente em economia Thomas Sargent continuou contribuindo ativamente para o estudo da economia e seus impactos no bem-estar social inclusive inovando a sua área de atuação Sargent não só continuou desenvolvendo pesquisas como também desenvolveu junto com John Stachuk o curso Quantitative Economics de livre acesso sobre modelagem econômica em linguagem Python disponível no endereço que eu apresento aí com esse curso de livre acesso o ganhador do prêmio Nobel em economia de 2011 permite que muitos jovens consigam dominar ferramentas poderosas que permitem a realização de estudos empíricos na área de economia muito relevantes parecer ao determinar a leitura do memorial e de informações complementares as quais solicitei me foram gentilmente enviadas pela professora Marina Rossi do departamento de economia a quem agradeço restou evidente a estatura do intelectual professor pesquisador e economista Thomas John Sargent é possível perceber uma carreira internacional sólida uma contribuição relevante atestada pelos comentaristas e estudiosos da obra de Sargent assim como sumorizadas de forma exemplar do memorial que consta do processo pensamos que é indubitável a contribuição do professor economista Thomas Sargent uma referência dos estudos de pós-graduação em economia ao campo da macroeconomia e ademais a modelagem econômica em linguagem Python uma herança que sem dúvida por tratar-se de modelagem ecoará por gerações e gerações de economistas em conclusão em conclusão defendemos que será enobrecedor se a Universidade de Brasília por meio da proposição do colegiado departamento de economia eco fácil UNB e do conselho da faculdade de economia contabilidade administração e gestão de políticas públicas fácil UNB tiver o nome da nossa UNB associada à carreira desse importante economista e pesquisador Thomas John Sargent em nossa galeria seleta de doutores honores causa pelo exposto meu parecer é favorável Muito obrigada professora Dione pelo belo parecer professor Roberto Ellery Primeiro agradecer à professora Dione pelo parecer eu imagino que tenha sido bem trabalhoso foi muito corrido e realmente a gente teve muita pressa o professor Sargent estará aqui em Brasília em março e nós vamos ter reunião em fevereiro então meio que a gente tinha que chegar nessa reunião então agradeço agradeço a Soca a Ionete a reitora e todos os diretores que apoiaram agradeço em nome do departamento de economia pela representação da face eu vou só o relato está excelente eu vou só acrescentar rapidinho algumas coisas só para a gente ter uma ideia talvez um pouco menos formal do trabalho do professor Sargent o Sargent ele tem um doutorado dele em 68 em Harvard e ele forma com outros professores um grupo lá na Universidade de Minnesota onde eles realmente começam a mudar todo o pensamento de macroeconomia e redefinem o rumo da macroeconomia desse grupo de professores todos ganharam o prêmio é o prêmio do Banco Central Europeu mas que a gente chama de Nobel de Economia e como eles não reclamam lá então vamos chamar então o prêmio Nobel de Economia Nobel foi o Lucas o Robert Lucas o Edward Prescott o Finn Kidland e o Thomas Sargent e o que eles fizeram basicamente foi lembrar que as pessoas importam as empresas importam a ação das pessoas importam na macroeconomia a gente tende a olhar muito para as grandes variáveis a gente fala olha se o governo aumentar o gasto isso vai ter um impacto no PIB vai ter um impacto nos juros e o que eles disseram foi pera um pouco tem pessoas no meio e essas pessoas reagem fala racional bom lá nos anos 70 o paradigma era de racionalidade mas pode mudar esse paradigma importante o essencial do trabalho desses professores não foi exatamente a racionalidade embora eles sejam muito associados mas a ideia de que é preciso botar a reação das pessoas dentro desse modelo do pensamento macroeconômico a maneira que as pessoas reagem e acreditam não acreditam credibilidade hoje quando a gente faz toda uma discussão de credibilidade a origem está lá no trabalho desses professores o professor Sars a gente tem um artigo e é um artigo que é tão interessante que eu uso aqui a economia brasileira fora da economia é um artigo dos anos 80 sobre inflação que foi um dos que influenciou a própria construção do plano real então ele acaba afetando a história do Brasil com a ideia de que é preciso ter o convencimento das pessoas então toda aquela ideia do plano real de não surpreender ninguém de fazer aos poucos de chegar aos pouquinhos tudo está embasado lá no trabalho do professor do professor Thomas Sargent e outros claro mas ele tem essa referência não bastasse isso o Sargent e aí ao contrário dos outros que participaram desse grupo ele é muito preocupado com a parte de ensino então ele tem esse livro que foi referenciado e realmente é fundamental mas o Sargent tem quase que um livro em cada década desde os anos 70 então você pega tem um dos anos 70 que foi o clássico daquela época depois dos anos 80 que foi o clássico daquela época onde eu estudei por exemplo já nos anos 90 e depois esse último que é o novo clássico da área então ele tem muita essa preocupação e aí só para encerrar para vocês perceberem tem uma história que me inspira eu me inspiro com essa história a história tem uns 3 anos e um amigo em comum ele estava em Chicago um amigo meu ele estava em Chicago e o Sargent estava lá e ele chegou na cantina lá as pessoas comem o Sargent estava com um monte de livros de Python na mão e aí ele não resistiu foi tjetar o Sargent ele disse não deu o Sargent estava lá eu fui lá puxar assunto e entrou o assunto do Python o Sargent já devia ter mais de 80 anos nessa época o Sargent tem um prêmio Nobel o Sargent tem 3 livros clássicos de ensino de macroeconomia o Sargent tem alguns artigos mais citados eu acho que ele está entre os 20 pesquisadores mais citados de todas as áreas o Thomas Sargent estamos falando desse cara e na conversa ele fala mas Sargent por que você está estudando isso? e o Sargent responde porque é o futuro e eu quero aprender e desse resultado tem esse curso que está na internet que basicamente é todos esses modelos de macroeconomia que eles influenciaram e que cresceram nos anos 80 e 90 em linguagem Paito especificamente Julia que é uma variação para os alunos aprenderem então olha às vezes a gente está desanimado eu estou chegando nos 50 é quando eu estou me desanimando que eu digo cara eu olho e digo sabe uma coisa? eu devia ter vergonha de estar desanimado porque olha lá aquele cara tudo o que ele fez e ele estava olhando o futuro ele estava estudando uma ferramenta nova para o futuro esse é o professor Thomas Sargent esse é o professor que a gente está pedindo ao Consune que dê essa homenagem pelo trabalho como pesquisador pelo impacto do trabalho dele pela atuação como professor nós temos no nosso departamento ex-alunos do professor Sargent eu não fui o professor Sargent desde 2002 está em Nova York então na Universidade de Nova York tivemos dois professores que foram alunos deles um saiu o outro ainda está lá então toda referência é muito positiva é um daqueles caras que todo mundo foi ex-aluno da Elogia todo mundo gosta todo mundo as histórias são muito boas não é só claro que só o grande pesquisador já seria suficiente mas é o grande pesquisador o grande professor e a grande pessoa então era isso que eu queria relatar obrigado a professora era muito bonita a história e realmente nos motiva a continuar eu estou um pouquinho à frente nessa lista aí de faixa etária mas estamos todos aí no mesmo barco então não tem mais inscritos então em votação o parecer da relatora também propõe parabéns 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 a FACE ao Departamento de Economia e que a gente então já está agendada a vinda dele está cuidando bom então agora o último item de pauta é o 2.6 a proposta de política de inovação da Universidade Brasília essa proposta na verdade até alguns conselheiros estranharam de estar no Consune porque ela é um assunto do CEP foi aprovada por unanimidade no CEP mas eu resolvi até para dar satisfação ao Consune de trazer o assunto ao Consune apesar de já estar aprovada por unanimidade todos aqui tem representantes no CEP alguns inclusive são membros do CEP mas eu achei importante trazer porque até pelo marco temporal então a Universidade Brasília muitos anos depois passa a ter uma política de inovação a USP tem nem sei quantos anos a Unicamp etc então se a gente quer chegar num determinado nível que a gente merece que a gente sabe que tem condições a gente deveria ter já há muito tempo uma política de inovação e agora então nós tivemos aprovação no CEP quando foi? ano passado? novembro? outubro 31 de outubro e eu pedi para o professor Jaime relatar como ex-decano de pesquisa e pós-graduação que também já se deparou com esse tipo de problema e agora nós vamos ter a nossa política de inovação relatada então professor Jaime com a palavra bem boa tarde antes de ler o parecer que é curto eu vim preparado para ler o parecer lá pelas 19 horas professora Márcia e aí são 16h39 eu já vou ler eu estou assim feliz igual o Eliri o professor Jaime professor Jaime aqui nós temos pautas densas muito tempo de informe porque os conselheiros gostam da informe mas costumamos acabar não sei é porque o senhor não fica costumamos terminar 18 horas 18h30 porque nós temos sempre um compromisso depois do claro porque hoje é sexta-feira sexta-feira né professor sexta-feira 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 como todo mundo viu eu queria contar um pouquinho da história dos novos marcos de ciência tecnologia e inovação que na verdade são uma demanda da comunidade científica brasileira toda a comunidade científica brasileira de todas as áreas do conhecimento porque se deparou com a necessidade de ter marcos que fizesse com que as instituições e as pessoas trabalhassem e principalmente trabalhassem em parceria com órgãos privados e ou públicos nacionais e internacionais como uma forma de facilitar a transmissão do conhecimento acadêmico e a transformação desse conhecimento em políticas públicas em políticas sociais e em tecnologias das mais diversas e isso é que foi feito então em 2008 quando o professor Raup ainda era presidente da SBPC isso ganhou corpo e começou realmente a ser discutido quando a professora Helena Narder assumiu a presidência da SBPC em 2010 eu fui eleito conselheiro regional da SBPC e aí a professora Helena Narder me ligou e me pediu para acompanhar o processo então nós acompanhamos no início o documento não estava adequado nessa época já o professor Raup estava ministro da Ciência Tecnologia e Inovação na época que o Ministério honrava o nome e ele trabalhou muito para que os marcos legais fossem levados adiante e eu queria também dizer que antes a gente pensava num código mas depois nós descobrimos que o código é muito mais difícil de mudar então ficou mesmo nas leis e ainda em tramitação descobriu-se que na Constituição Brasileira não existia a palavra inovação precisava de mudar a Constituição o que foi feito e nesse intre nós ganhamos uma parceria extraordinária na Câmara dos Deputados que foi o deputado Cibá Machado naquela época inclusive o professor Cibá o filho dele fazia doutorado em Química aqui na UNB o que facilitou ainda mais a comunicação e o professor Cibá Machado deveria ganhar uma homenagem de toda a comunidade científica do tanto que ele trabalhou para que isso fosse realizado realmente foi extraordinário o trabalho dele queria registrar aqui o agradecimento ao deputado ex-deputado Cibá Machado do PT então eu vou começar ali o presente documento foi apresentado por GT nomeado pela magnífica reitora Márcia Abraão Moura ao CEP que o aprovou em 31 de outubro de 2019 este documento organiza e ordena a política de inovação da UNB uma exigência legal os membros do GT são eu não vou ler todos os nomes estão aí são os nossos colegas que comandam o decanato de pesquisa e inovação claro que o CDT está aí junto e o parque tecnológico também o marco legal de ciência tecnologia e inovação uma importante conquista da sociedade brasileira tem previsão na constituição EC 85 barra 15 nas leis infraconstitucionais 10973 barra 04 e 13.243 barra 16 no decreto 9.283 barra 18 e é internalizado por resoluções normativas como a política de inovação das ICTs O artigo 209a da EC 85 barra 15 diz a união os estados o distrito federal e os municípios poderão firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e com entidades públicas órgãos e entidades públicas e com entidades privadas inclusive para o compartilhamento de recursos humanos especializados e capacidade instalada para execução de projetos de pesquisa de desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação mediante contrapartida financeira ou não financeira assumida pelo ente beneficiário na forma da lei o espírito da lei de inovação está escrito no seu artigo terceiro a união os estados o distrito federal os municípios as respectivas agências de fomento poderão estimular e apoiar a constituição de alianças estratégicas e o desenvolvimento de projetos de cooperação envolvendo empresas ICTs e entidades privadas sem fins lucrativos voltados para atividades de pesquisa e desenvolvimento que objetivem a geração de produtos processos e serviços inovadores e a transferência e a difusão de tecnologia assim as ICTs estão se organizando internamente para cumprir a constituição e regulamentarem suas parcerias com entidades públicas e privadas no contexto do marco legal de ciência tecnologia e inovação o documento apresentado justifica adequadamente a necessidade e o contexto da regulamentação interna no contexto da legislação e da cultura da UNB em trabalhar de forma integrada o ensino a pesquisa e a extensão a definição clara da função e atribuição do CDT como núcleo de inovação tecnológica da UNB é importante salientar que o CDT faz parte da estrutura do DPI pressupostos para a política de inovação da UNB estão escritos ainda na primeira parte do documento evidenciando a missão institucional de produzir conhecimento e compartilhar suas experiências e conhecimentos com os diversos atores da sociedade A resolução propriamente dita traz todas as leis decretos e resoluções que norteiam a concepção da proposta Os objetivos da política de inovação estão ligados com as ações estruturais e processos requeridos para o alcance de metas As diretrizes são amplas e contemplam bem a diversidade do conhecimento produzido e das tecnologias possíveis incluindo as sociais A organização do ambiente da inovação envolve o DPI incluindo o CDT e o Parque Tecnológico as unidades acadêmicas e os órgãos complementares As atribuições dessas estruturas estão bem definidas também nesse capítulo 2 Os processos estruturantes incluem prestação de serviços tecnológicos proteção à propriedade intelectual proposição de projetos tecnológicos plataformas e transferência de tecnologia entre outras A gestão da inovação e do empreendedorismo assim como as tecnologias incluindo a social e aquelas relacionadas às políticas públicas estão contempladas Normalmente não há necessidade de dizer tecnologias e depois incluir as sociais e de políticas públicas Elas são tecnologias também Mas eu achei bom colocar no documento porque mesmo hoje professora Márcia há alguns colegas e algumas pessoas que acham que as tecnologias sociais de políticas públicas não são tecnologias e na verdade são Reconheço a importância e a quantidade do trabalho apresentado para a apreciação deste conselho Essa resolução representa um passo necessário para a internalização dos marcos de ciência e tecnologia de inovação pelo INB e a transferência das normas internas a ser a transparência desculpem das normas internas a ser observadas na relação institucional com entidades nacionais e internacionais públicas e privadas Penso que o Consune deve aprovar a proposta como está em virtude da emergência que o INB tem para apresentar a resolução em cumprimento da legislação referenciada No entanto e de comum acordo com a administração da UNB sugiro que a resolução seja revisitada o mais breve possível para refletir sobre alguns aspectos que ao meu ver não estão detalhados ou evidentes Primeiro a relação da universidade com empresas gestão de compartilhamento e uso de laboratórios e ou espaços físicos com parceiros de diversas naturezas Participação de pesquisadores da UNB em projetos em parcerias com outras ICTs e ou empresas assim como de discentes e pesquisadores colaboradores Por exemplo a sessão de professores para trabalhar em uma empresa ou para formar uma empresa como é que ele vai sair quais são os critérios o que vai acontecer ele vai sair com salário não vai sair com salário por quanto tempo etc A política de propriedades intelectuais o uso e apropriação da biodiversidade Creio que há documentos e resoluções aprovadas inclusive no CDT relativas a pelo menos alguns desses temas No entanto é necessário que os documentos sejam avaliados à luz dos novos marcos de ciência tecnologia e inovação e que tenham seus endereços digitais pelo menos identificados no texto da resolução Como esta resolução autoriza a política de inovação da UNB penso que estes aspectos precisam ser melhor debatidos pela comunidade e bem explicitados Desta forma sou pela aprovação do presente documento apenas sugerindo que no artigo 4º acrescente-se ou equivalente após DPI e DIRP isso porque isso pode mudar de nome e se mudar de nome se está equivalente a gente não tem que discutir de novo já está contemplado só por causa disso é simplesmente um cuidado para que isso não tome mais tempo e após o artigo 24º o inciso a política de inovação em políticas públicas poderá ser realizada por meio de ações integradas entre ensino pesquisa e extensão por meio de parceria com instituições públicas ou privadas de diferentes níveis e naturezas a consideração superior obrigado obrigado professor Jaime eu vou passar primeiro para o professor Henrique presidente do CEP que vai contar vai relatar vai fazer outras observações então como já foi já foi dito professora Marcia está recolhido também aqui no parecer essa é uma resolução que vem do CEP e acho importante nesse sentido eu relatar também brevemente os outros conselheiros do CEP também podem me complementar caso achem isso pertinente como foi a discussão como foi o processo lá no CEP e quais foram os elementos destacados pelos conselheiros e conselheiras na discussão uma discussão que foi dividida em duas reuniões do CEP entre uma entre a primeira e a segunda houve um tempo de apreciação pelas unidades acadêmicas depois de integração de sugestões para a versão final que é a versão que está aqui para deliberação das senhoras e dos senhores então em primeiro momento é importante destacar que o CEP aprovou como foi isso aqui por unanimidade e não apenas por unanimidade também por aclamação esse documento identificando em ele um importante marco na história da universidade talvez nos últimos anos junto com plano de internacionalização dois documentos importantes que nos situam em igualdade de condições em comparação com outras grandes universidades do país que já têm regulamentado ambas áreas já faz algum tempo inclusive algumas décadas e isso é um déficit importante um vácuo importante na nossa universidade sem o qual sem os quais dificilmente nós conseguiríamos manter o nível de excelência que todos nós queremos para a nossa universidade então esse é um primeiro ponto destacado na discussão no âmbito do CEP destacado por vários conselheiros e conselheiras nesse sentido também aproveito para reiterar e para trazer aqui o agradecimento e os parabéns a comissão ao grupo de trabalho que elaborou esse documento e ao próprio decanato de pesquisa e inovação que liderou todo esse processo um processo que tinha como objetivo apresentar um documento que estabelecesse as bases conceituais e as bases operacionais primárias para que a inovação na Universidade de Brasília tivesse então uma fundamentação legal adequada e que orientasse devidamente a todos aqueles que produzimos ciência tecnologia e inovação na nossa instituição é importante ressaltar que é um documento conceitual obviamente como o próprio parecer aqui também identificou vão ser necessários documentos adicionais que façam uma operacionalização que detalhem a operacionalização de uns ou outros aspectos mas sim um documento norteador conceitual forte isso seria importante eu acho que o documento na apreciação do CEP fez isso com extrema qualidade e nesse sentido também mereceu os elogios dos membros do CEP importante também foi ressaltado como também o próprio parecer identifica que se trata de conceituar de conceitualizar inovação no sentido amplo no sentido de uma amplitude que corresponde à amplitude de 138 cursos de graduação de 100 cursos de pós-graduação de mais de 500 grupos de pesquisa de mais de 700 aproximadamente laboratórios que compõem a Universidade de Brasília obviamente todas as tecnologias são tecnologias sociais se uma tecnologia não é social então é inócua todas tem um impacto social mas é importante o grupo de trabalho foi muito feliz também em identificar metodologias inovações tecnologias sociais como importantíssimas para a evolução da sociedade e isso também nesse sentido também essa dimensão que é uma dimensão importante que corresponde à nossa transversalidade a nossa complexidade está devidamente ancorada no documento outra dimensão que é importante que é a de nacional internacional não nacional versus internacional mas nacional e internacional também é um elemento importante eu fui bastante sensível nesse sentido também aportando algumas ideias para que isso tivesse um espaço adequado uma formulação adequada também não construindo dicotomias que não existem na criação de conhecimento na sua aplicação construção é cada vez mais internacional mas aplicação que cada vez também temos que levar em consideração que se não é nacional se não é regional não faz muito sentido então esse equilíbrio também foi um equilíbrio importante que o documento soube recolher e soube formular nas suas devidas proporções então resumindo esses foram os destaques do CEP e os destaques que levaram a uma aprovação por unanimidade reconhecendo a importância desse documento como divisor da águas na nossa instituição na qual praticamos isso obviamente inovação tecnológica em todas as esferas e âmbitos epistemológicos que nos compõem mas na qual nós carecíamos de um documento conceitual que norteasse as nossas ações e isso está dado através desse documento obrigada professor Henrique professora Maria Emília então boa tarde eu gostaria inicialmente de agradecer ao relato do professor Jaime a leitura e as sugestões com as quais nós já conversamos inclusive com as quais eu concordo eu vou fazer aqui algumas informações que eu acho que são importantes eu ia falar um pouquinho do processo mas acho que a professora Marcia professor Henrique já colocaram essa construção foi feita no grupo de trabalho é importante que todos saibam que levou muitos meses para construir essa política inclusive no grupo de trabalho nós tínhamos uma pessoa do MCTIC que trabalhou o Edilson que eu acho que você conhece que nos ajudou bastante também e depois fizemos a política com base em diversos documentos de políticas de outras instituições que já tem como foi dito há muitos anos já essas políticas essa política de inovação inclusive eles já estão em outro passo hoje que são justamente as instruções normativas e detalhamentos desses pontos que o professor Jaime alguns deles colocou aqui acho que é importante também ressaltar que tanto a reitora quanto o vice-reitor também sugeriram e aí tem um ponto de vista aqui mais institucional e diversas sugestões do CEP também foram incorporadas aqui professor Henrique acho que então nesse sentido a gente precisa muito eu recebi inclusive lá no DPI telefonemas de gente do MCTIC que se a gente quer participar embora com todas as turbulências que nós temos tido desses grandes programas nacionais a gente precisa de uma política nós não podemos receber recursos etc sem essa política então acho que uma outra questão são os princípios acho que eu vou citar aqui que eu acho que são importantes primeiro conceito do ecossistema de inovação isso é um conceito amplo que as universidades precisam estabelecer então assim que eu assumi o decanato que foi criado eu me lembro que uma jornalista me telefonou qual é o conceito de ambiente de inovação que vocês têm etc então nós não tínhamos naquele momento hoje se ela me perguntasse acho que a gente tem bastante claro primeiro nós apoiamos o ecossistema em cinco pilares academia governo indústria e aí as tecnologias sociais eu acho que o professor Henrique falou bem são para marcar mesmo e para fazer uma inclusão de todos os grupos de pesquisa da universidade e nós colocamos também as questões do meio ambiente então isso está no glossário da nossa política de inovação e eu acho que contempla bastante o que a universidade tem nós quisemos institucionalizar e qualificar os projetos e ações já existentes na universidade isso vem muito pela experiência da própria criação do decanato e da Capro acho que foi uma vivência importante a da Capro para nos qualificar nos projetos que tem passado por lá e nesse sentido eu chamo a atenção aqui de dois pontos importantes um as ações de inovação elas foram a proposta e a descentralização então no DPI nós temos como o professor Jaime colocou tanto a DIRP que é a diretoria de pesquisa que tem trabalhado bastante aqui a professora Cláudia tem feito um esforço enorme nessa questão de informações e o nosso NIT que é o CDT o parque seria um outro braço as unidades acadêmicas e os centros que são vinculados à reitoria e os órgãos complementares então a nossa concepção foi descentralizada e possivelmente puxar dentro de todas essas unidades acadêmicas centros etc projetos que às vezes os professores nem sabem que tem uma ponta de inovação então isso foi algo que a gente se preocupou bastante porque possivelmente a gente tem muito mais do que está aparecendo e os processos esse foi o artigo quarto e no artigo 17 os processos estruturantes que eu aponto dois aqui basicamente que são do empreendedorismo tanto a incubação de empresas como a participação em empresas de base tecnológica que o professor Jaime apontou bem que a gente precisa de ter uma discussão longa a esse respeito mas o link está aí e o apoio à pesquisa com patrimônio genético brasileiro e o conhecimento tradicional associado que é uma grande discussão baseado na lei da biodiversidade brasileira e que a gente tem muita pesquisa não é o professor Jaime sobretudo lá no IB um outro conceito aqui então foi a inclusão de toda a universidade isso a gente fez uma questão muito grande de usar as palavras com muito cuidado para tirar não só das ciências exatas da computação das engenharias etc da vida e saúde que é mais natural mas também das artes e humanidades então aí tem a questão que tem vários das nossas unidades que trabalham com políticas públicas como já foi apontado pelo professor Jaime e também a extensão então acho que a extensão nós temos feito esse trabalho muito com a professora Olga Amir professor Alexandre Pilati no sentido de qualificar a extensão também como possibilidade de inovações sociais etc bom e aí para terminar eu acho que é importante isso eu tenho conversado inclusive com a professora Jaime a política de inovação o próprio nome dela diz que ela precisa de revisões periódicas possivelmente aqui no Brasil que a gente tem um arcabouço jurídico que é bastante por mais que a gente queira fazer coisas etc nós temos limitações um arcabouço jurídico que é bastante complexo então a gente precisa revisar e aí eu concordo plenamente que a gente tem que fazer essa discussão nas unidades e aí a gente precisa ver quer dizer pegar esses pontos específicos apresentar como nós fizemos para todas as ações da Capro nas unidades e eu acho que durante acho que mais um semestre a gente consegue fixar mais claramente essas instruções normativas e a gente pode se revisar conforme for o resultado etc nesse primeiro semestre então só gostaria de terminar dizendo que é uma satisfação muito grande professora Cláudia para nós aí depois de quase um ano de trabalho que a gente esteja finalmente discutindo isso aqui no âmbito do Conselho Universitário obrigada obrigada professora Maria Emília professora Rosana eu só gostaria antes de passar professora Rosana já adiantando já me parabenizo também eu não acompanhei toda a discussão a primeira coisa que eu pedi eu falei vamos levar para o Consune porque envolve recurso não é envolve fundação de apoio então seria bom se o Consune conhecesse até para divulgar mais o que me chamou atenção no seu parecer foi essa questão do decanato de pesquisa e inovação ou equivalente a gente não faz isso em nenhuma resolução da UNB que fala de nome de decanato então a gente não fala DEG ou equivalente nenhuma resolução da UNB que eu conheça faz isso com relação a nome de decanato é só isso que eu gostaria de é só esse ponto que me chamou atenção porque fragiliza o próprio decanato professora Rosana peço desculpa se eu repetir o que já foi dito mas eu acho relevante do ponto de vista da apreciação me manifestar como é uma unidade acadêmica também eu acho que primeiro agradecer também ao professor Jaime pelo belo histórico que ele fez aqui do processo de criação dos marcos de ciência tecnologia e inovação e acho que é bom nominar pessoas também porque isso faz parte da história enfim os que não estão alcançando os 50 ainda ficam satisfeitos em saber desculpa não podia perder a piada não é bom pedir desculpa mesmo gostei de saber do que a gente conhece é bom pedir desculpa mesmo duas vezes estamos no meio há 20 anos mas é bom sistematizar sempre brincadeira agora sério a parte séria e assim também me congratular e compartilhar dessa manifestação favorável do parecer em relação à aprovação da política que de fato insere a UNB no marco da regulação sobre CTI porque CTI a gente já faz há muito tempo então é inserir nesse marco e acho importantíssimo como o professor Jaime já ressaltou na fala de fato distinguir nesse momento as tecnologias sociais e políticas públicas porque a gente está nesse contexto histórico mesmo de relevar e como a professora Liliane salientou aqui ao comentar de institucionalizar também fomento nessas áreas então é importante para nós que somos das áreas das humanidades das áreas das ciências sociais da educação que isso esteja marcado na política e assim enfim tendo estudado profundamente essa política no período da discussão interna a unidade nós realizamos uma plenária antes do segundo CEP e chegamos a discutir eu acredito que o que foi comentado antes é de suma importância ou seja que se trata de um documento que estabelece uma política e nesse sentido traça diretrizes gerais para a instituição e deve evitar sim especificidades e procedimentos mais minuciosos no que se refere à operacionalização então uma operacionalização mais geral fica prevista mas o detalhamento disso eu acredito que pode ser regulamentado em normas complementares como o próprio parecer aponta que já há então um conjunto de instruções e normas internas que aí sim eu acredito que esses devam ser revisitados agora à luz da nova política e também a gente não pode perder de vista que nos últimos anos foram criados outras instâncias de deliberação ou de planejamento como a Capro por exemplo que vem discutindo muito fortemente em razão dos projetos que passam lá a participação dos professores como se dá ou seja há outros níveis de deliberação e de elaboração de instruções normativas que podem vir a compor junto com essa política essa regulamentação complementar outro desses órgãos seria a própria Secretaria de Meio Ambiente que apareceu hoje nas resoluções por coincidência como criação que junto com as unidades acadêmicas sensíveis poderá vir a desenvolver uma política de biodiversidade uso enfim ou instruções normativas específicas a respeito desses temas que muito pertinentemente o professor Jaime rolou mas que eu acredito de fato que devam ser regulamentadas em norma complementar me chamou um pouco a atenção no parecer também a palavra emergência da decisão eu acho que pelo que foi apresentado aqui antes a gente não tem não teve uma emergência nem uma urgência no processo de elaboração que durou quase todo ano pelo menos um semestre em 2019 de abril até outubro o fato de o CEP ter dividido a discussão em duas reuniões com espaço para as unidades acadêmicas participarem desse processo de elaboração também mostra que o processo foi conduzido de forma bastante tranquila e com espaço para manifestação e em relação a aprovação em si acho que vale lembrar que não só houve duas reuniões no CEP mas essa é a terceira vez também que o ponto entra em pauta na primeira não deu tempo na segunda a gente ainda não pôde discutir estamos agora na terceira reunião então a gente teve tempo também no Consune para estudar o processo para ler a resolução e para se manifestar então acredito que a gente está no timing certo aprovando a resolução na primeira reunião do ano o que é uma notícia boa para começar diante de tantas ruins que já apareceram nesse ano então acho que a gente começa um ano pelo menos no Consune com uma notícia muito boa e eu ia fazer justamente esse comentário em relação à forma sobre a indicação do DPI ou da DIRP acho que não só que a gente não faz isso com outros decanatos em outras resoluções mas cria um complicador na política porque se ela entra em vigor a partir da data da assinatura ou da publicação significa que a partir de amanhã vamos supor a gente teria algum órgão equivalente ao DPI ou à DIRP que eventualmente poderia aprovar ou ser consultado nesse momento e nesse momento não há eu pelo menos não enxergo no organograma da universidade hoje um órgão equivalente ao DPI ou à DIRP que possa atuar naquilo que está previsto a essa diretoria na política então quer dizer não só porque não há referência nisso em outras resoluções mas porque criaria um dificultador do ponto de vista da implementação acho que é isso então assim só para concluir eu até gostaria de pedir licença ao professor Jaime para que a gente pudesse votar a resolução da maneira como ela está sem nenhuma condicionalidade de revisitação e coisas assim o professor Jaime já falou que ele não faz questão mas ele sugeriu incluir mais um inciso no artigo 24 já existe ele está sugerindo mais um inciso não é isso põe no artigo 24 por favor então vê o 25 então peraí é mas aí eu acho que é o que o Henrique fala enfraquece o artigo 25 porque o artigo 25 essa sua frase já está no artigo 24 no 25 volta no 24 por favor mas aqui fala de objetivos esse artigo 24 fala de objetivos o artigo 25 fala de forma de execução dos objetivos eu acho que obrigado a pessoa Jaime por entender e eu acho que essa preocupação eu fiquei feliz com essa sua observação sobre o artigo 4 que o senhor não faz questão ainda mais neste momento que tem uma proposta de futurice e que está indo para o Congresso Nacional do Ministério da Educação quando a gente fala que outro órgão pode executar toda essa política pode-se inclusive e este consumo já se manifestou fortemente com relação a essa forma de ver a inovação então isso poderia ser já que amanhã uma OS vai executar toda essa política de inovação porque a gente abriu para outro órgão que nem está especificado então essa foi a minha preocupação quando eu li isso aí então é muito bom a gente e eu acho que está todo mundo com pressa a gente terminar o professor Jaime vai se manifestar novamente olha é o seguinte a minha preocupação em revisitar esses 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 itens aqui professora Márcia é porque esse documento é autorizativo eu ouvi do procurador geral do CNPQ que veio fazer no segundo semestre do ano passado um IB discute ele é o coordenador do grupo de trabalho dos órgãos de controle que cuida desse assunto e ele disse se não tiver no documento não vai ser feito tem que estar no documento ou linkado se não não faz então por isso que eu estou colocando isso se esse documento é feito e não está dito como é que a gente vai fazer então isso é um assunto de suma importância outra coisa importante é o seguinte todas as outras universidades que já tinham esses documentos elas voltaram a fazer a luz da nova lei não é porque o que ela fez há 10, 20 anos atrás está valendo até hoje não elas refizeram então há por exemplo eu estudei isso há universidades que fizeram tudo detalhado e há universidades que fizeram esse documento aqui duas páginas mas que anexaram links para os complementos então essa é a minha preocupação para que amanhã quando a gente começar a executar isso aí chega o Ministério Público ou os órgãos de controle e diz assim cadê a autorização da universidade para fazer isso ah mas aqui não está escrito isso porque vocês fizeram e aí nós estamos em mais lençóis esse é o objetivo e a professora Maria Miriam tem razão o doutor Leopoldo disse que é o procurador do CNPq disse para mim disse para ela também que os órgãos de controle estão esperando experiências da universidade para poder continuar estudando porque eles também não sabem até que ponto vai e até que ponto que não vai então isso é que é importante essa foi a minha preocupação e outra coisa também importante eu sei que tiveram diversas reuniões no CEP e tal mas muitas vezes as discussões no CEP não chegam às bases e aí já está aprovado está tudo bem a gente tem tempo de chegar às bases conversar um pouco mais complementar não tem nada aqui que vai ser riscado apenas aquilo que puder melhorar o documento e também da que a comunidade possa ser apropriada de um documento tão importante como esse e começar a trabalhar efetivamente para isso e no fim evidentemente eu deixei claro que eu reconheço a qualidade do documento está escrito aqui não não obrigado eu também reconheço a qualidade do seu parecer sem dúvida não apenas para deixar claro acho que é importante uma fala também a pessoa Nilton não está aqui se não foi uma fala dela no sentido de que é um documento que vai nortear algo que muda com uma velocidade extraordinária e muda pelo nosso impulso então é algo inerente àquilo que praticamos aqui na universidade e o dia que a gente deixa de praticá-lo acaba a universidade isso é importante também ter claro então obviamente um documento que norteia inovação tem que ser inovado também ele mesmo à luz daquilo do próprio a própria direção do processo nos próximos nos próximos anos sem dúvida agora no CEP foi amplamente apresentado primeiro depois houve uma reunião exclusiva com pauta única para tratar isso na qual foram incorporadas sugestões de várias unidades acadêmicas foi não sei sempre relativamente curto o IP mandou o IP mandou então deu tempo e várias outras várias outras mandaram sugestões importantes que como também foi dito aqui foram incorporadas ou pelo menos discutidas e amadurecidas dentro do próprio CEP o resto me parece mais uma operacionalização também eu não gosto muito e a resolução é uma resolução bastante extensa no sentido de que teve que só de construir na base conceitual na base de princípios norteadores etc e chegar perto também de a operacionalização agora os documentos específicos são de outra natureza os documentos que operacionalizam que dizem os caminhos no detalhe a nível instructivo a nível de normativos que dizem como isso e aquilo é praticado que em parte como a professora Rosana já falou já foram criados nos últimos meses nos últimos anos na medida em que instâncias da própria universidade foram criadas com o seu próprio normativo ou próprio da criação e aquele que dentro da própria instância é produzido cada vez que se reúne que já vai nessa direção de indicar como um ou outro aspecto tem que ser operacionalizado agora não dá para entrar nos detalhes se a gente não tem um geral construído as bases são importantes para identificar em cima isso que o documento traz então muito obrigada muito obrigada professora Jaime professora Maria Emília todo o grupo a professora Renata que participou também professora Cláudia professora Marileusa todos os membros do CEP e estamos ávidos para votar porque nós temos aquele compromisso posterior depois das 18 então em votação o parecer que aprova com as modificações que nós falamos aqui que o professor já me concordou que aprova o documento na forma como foi apresentado então os que são favoráveis se manifestem votos contrários abstenções então aprovado por unanimidade parabéns então muito obrigada então a universidade agora tem uma política de inovação e a partir de agora vamos fazer as regulamentações as novas já temos uma lista inicial dada ali pelo professor Jaime para a gente começar a trabalhar então muito obrigado trabalho com o Rodrigo tchau tchau